Livro Louco Amor, de Francis Chan, maravilhado com Deus que nunca muda. Apresentação. É com grande entusiasmo e muita honra que tenho a oportunidade de apresentar aos leitores meu amigo Francis Chan. Francis é uma daquelas pessoas raras que encontramos na vida e que nos despertam o desejo de sermos melhores como seres humanos. Sabe como é? Um amigo melhor, um vizinho melhor, um atleta melhor. Bem, talvez não um atleta melhor. Eu consigo derrotar Francis na maioria das coisas que envolvem competição. Mas o mais importante é que Francis faz você desejar mais de Jesus. Se você ficar perto dele por mais de meia hora, logo vai perceber que se trata de um homem de grande visão e determinação no que diz respeito à missão de Jesus. Algumas pessoas podem dizer que Francis tem um quê de idealista ao imaginar que uma vida é suficiente para fazer a diferença neste mundo. Mas eu diria que ele é o último realista que restou. Quer dizer, alguém que acredita que Deus é, de fato, quem afirma ser e que a única verdade desta vida é seguir esse Deus de todo o coração. O livro que você tem em mãos, Louco Amor, pode até ser o mais desafiador, além da palavra de Deus que você lerá este ano e nos próximos anos, diga-se de passagem. O status quo e as normas da chamada vida cristã, sobre os quais tantos de nós estamos acostumados a viver, são garantia de desastre. Você não acha curioso o fato de a parte final de Atos 11 e 26 dizer Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos? O que considero mais interessante é a simples ideia de que não foram os cristãos que inventaram este nome para si. Em vez disso, eles foram chamados ou designados cristãos por aquelas pessoas que observavam a vida que eles levavam. Fico pensando se a mesma coisa aconteceria hoje em dia. Será que alguém seria capaz de olhar para a sua vida ou para a minha e nos chamar de cristãos? Com certeza, uma pergunta diante da qual não dá para permanecer na arrogância. Louco Amor é o título perfeito para este livro. Quando perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, o amor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Como Francis ilustra com tanto brilhantismo, a vida a qual Jesus nos chama é completa loucura aos olhos do mundo. Não há dúvida de que acreditar em Deus é bom e politicamente correto. Mas amá-lo de verdade é outra história bem diferente. Sim, fazer doações aos pobres na época do Natal ou ajudar as vítimas de uma tragédia é um belo gesto de generosidade. Mas sacrificar o próprio conforto e bem-estar pelos outros pode parecer maluquice diante de um mundo tão seguro e tranquilo. Eu me senti extremamente desafiado pelas páginas que você está prestes a ler. E me sinto entusiasmado pelo fato de você estar mergulhando neste livro tão necessário. Encorajo você a encarar as convicções presentes no texto de Louco Amor. Sei que seu coração e seu espírito serão motivados a voltar ao primeiro amor. Chris Tomlin, compositor e líder de adoração musical das conferências Pession. Prefácio Ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados, seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? François Fenelon de Seeking Hurt, o coração que busca Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. No início, eu achava que era apenas comigo. Foi então que me vi diante de 20 mil universitários cristãos e perguntei Quantos de vocês já leram o Novo Testamento e questionaram até que ponto nós, as pessoas que frequentam as igrejas, não conseguimos entendê-lo direito? Ao ver que quase todas as mãos foram erguidas, eu me senti mais à vontade. No mínimo, não estou maluco. Neste livro, vou fazer algumas perguntas bem difíceis. Elas vão mexer com algo que muitos de nós sentimos, mas geralmente temos medo de articular e analisar. Não se preocupe, não se trata de mais um livro escrito com o objetivo de criticar as igrejas. Acho que é muito fácil jogar a culpa sobre a igreja sem reconhecer que todos nós fazemos parte dela, e somos, portanto, responsáveis pelo problema. Mas acredito que todo mundo sente, até mesmo quem nunca verbalizou esse sentimento, que a igreja não está indo bem em vários aspectos. Fico nervoso quando penso em como nos afastamos daquilo que deveríamos ser, e triste ao refletir sobre como estamos longe de tudo quanto Deus desejava para o povo pelo qual entregou a própria vida. Nem sempre me senti assim. Fui criado acreditando em Deus sem ter a menor ideia de como Ele seria. Eu me apresentava como cristão, estava bastante envolvido na igreja, e tentava me manter afastado de tudo que os bons cristãos evitam, bebidas, drogas, sexo ilícito, blasfêmia. O cristianismo era bem simples. Lute contra os seus desejos para agradar a Deus. Toda vez que eu cometia um erro, o que acontecia com frequência, saía por aí me sentindo culpado e distante de Deus. Olhando para trás, não acho que os ensinamentos que recebi na igreja estivessem errados, apenas incompletos. Minha visão de Deus era estreita e reduzida. Agora sou um homem casado, pai de quatro filhos, e pastor de uma igreja no sul da Califórnia. Até alguns anos atrás, eu era uma pessoa satisfeita como a maneira de Deus estava trabalhando em minha vida e na igreja. Foi então que Deus começou a mudar o meu coração. Isso aconteceu em grande medida durante os períodos que passei lendo a palavra. A convicção que senti por meio dos ensinamentos contidos nas escrituras, combinada com muitas experiências em países do terceiro mundo, mudou tudo. Algumas quebras de paradigmas muito sérias ocorreram em minha vida, e consequentemente, em nossa igreja. O resultado é que nunca me senti mais vivo. E o mesmo aconteceu com a igreja Pedra Angular. É muito divertido fazer parte de um grupo de cristãos dispostos em pensar em termos bíblicos, e não de maneira convencional, de uma comunidade na qual a vida radical está se tornando um modelo. Este livro foi escrito para todas as pessoas que querem mais de Jesus, e para aqueles que já não aguentam mais aquilo que o cristianismo institucional tem a oferecer. É para quem não quer mais se acomodar. Gente que prefere morrer antes de ver suas convicções desfeitas. Espero que a leitura deste livro convença você de algo muito importante. Que ao se render totalmente aos propósitos de Deus, ele lhe proporcionará o maior prazer que se pode desfrutar nesta vida e no porvir. Espero que isso confirme o seu desejo por mais de Deus. E mesmo que esteja cercado de pessoas que acreditam já terem o suficiente do Senhor, espero que esta obra gere confiança, caso você esteja questionando ou mesmo duvidando do compromisso da igreja. Quero alimentar esse questionamento e ao mesmo tempo garantir-lhe que há esperança. Deus me colocou em Simi Valley, na Califórnia, para conduzir uma igreja de pessoas acomodadas a uma vida de risco e aventura. Acredito que Ele queira ver em nós um amor tão grande, a ponto de chegarmos a extremos para ajudar uns aos outros. Acho que Ele deseja que sejamos conhecidos por nossa generosidade, nossa capacidade de doar tempo, dinheiro e talentos. Ele quer dar início a um movimento de igrejas doadoras. Ao fazer isso, podemos aliviar o sofrimento no mundo e mudar a reputação da noiva de Cristo na Terra. Certas pessoas, mesmo algumas em minha igreja, já me disseram de maneira curta e grossa, você é maluco. Mas não consigo imaginar minha vida dedicada a outra visão mais grandiosa que essa. Precisamos parar de inventar desculpas por não acreditar em Deus. É provável que você já tenha ouvido esta afirmação. Eu creio em Deus. Só não acredito é nas religiões organizadas. Acho que as pessoas não diriam isso se a igreja vivesse de fato como é chamada a viver. Caso isso acontecesse, a frase mudaria para algo mais ou menos assim. Não posso negar o que a igreja faz, mas não acredito no Deus deles. Na pior das hipóteses, essas pessoas dirigiriam sua rejeição a Deus, em vez de usar a igreja como bode expiatório. Vamos ver de que maneira a Bíblia indica que devemos viver a vida. É importante não usarmos as pessoas que nos cercam como medida para a nossa saúde espiritual, pois elas são muito parecidas conosco. Para dar início a esta jornada, começaremos abordando a visão pouco precisa que temos a respeito de Deus e, consequentemente, de nós mesmos. Antes, porém, de vermos o que está errado e tratarmos dessas questões, precisamos entender uma coisa. O problema primordial não é o fato de sermos cristãos mornos, sem entusiasmo ou estagnados. O ponto crucial disso tudo é o motivo de sermos assim, ou seja, temos uma visão imprecisa de Deus. Nós o vemos como um ser benevolente, que se satisfaz em ver as pessoas dando um jeitinho de encaixá-lo em sua vida, mesmo que de alguma maneira bem limitada. Esquecemos que Deus nunca enfrenta crises de identidade. Ele sabe que é grandioso e merece ser o centro da nossa vida. Jesus veio de um modo humilde, como servo, mas não precisa implorar que lhe entreguemos uma parte menor de nosso ser. Ele controla todas as coisas, a começar por aqueles que o seguem. Os primeiros três capítulos são absolutamente fundamentais para a compreensão deste livro. Embora algumas partes possam não constituir um material novo para você, permita que essas verdades sagradas o mobilizem à adoração. Oro para que a leitura das próximas páginas seja interrompida por momentos de louvor espontâneo e sincero a Deus. Permita que essas palavras transmitam as antigas verdades ao seu coração, mas de uma maneira inteiramente nova. Depois que o fundamento for estabelecido nos três primeiros capítulos, os últimos sete nos convocarão a uma introspecção. Vamos abordar a vida à luz do cerne da existência de Deus. Descobriremos o que está errado em nossas igrejas e, em última análise, em nós mesmos. Convido você a me acompanhar nesta jornada. Não posso prometer que ela será trilhada sem sofrimento. Mudanças, como todos sabem, geram certo desconforto. Só depende de você reagir ao que está prestes a ler, mas não lhe faltará oportunidade de escolher entre ajustar a sua vida dia após dia ou continuar sendo a mesma pessoa. Capítulo 1 Pare de orar E se eu dissesse a você pare de orar, o que aconteceria se eu pedisse a você que parasse de conversar com Deus por algum tempo e, ao invés disso, desse uma olhada cuidadosa e demorada nele antes de pronunciar a próxima palavra? Salomão fez o alerta. Não devemos nos precipitar na hora de falar com Deus apresentando-nos em sua presença apenas com palavras. Isto é o que os tolos fazem e, geralmente, é o que fazemos também. Fazemos parte de uma cultura que confia mais na tecnologia que na comunidade. Uma sociedade em que as palavras faladas e escritas são gratuitas, excessivas e pouco valorizadas. Nossa cultura diz que vale tudo. Quase não se ouve falar a respeito do temor de Deus. Demoramos muito para ouvir, falamos precipitadamente e logo nos exasperamos. O homem sábio se apresenta a Deus sem dizer uma palavra e permanece em reverência diante dele. Contemplar o Deus invisível pode parecer um esforço inútil, mas Romanos 1, verso 20 nos diz que por intermédio da criação podemos ver os atributos invisíveis de Deus e a sua natureza divina. Vamos começar este livro contemplando Deus em silêncio. Neste exato momento quero que você entre na internet e dê uma olhada no vídeo O Fator Reverência no site Mundo Cristão para provar um pouquinho do fator reverência diante do nosso Deus. É sério. Faça isso agora. Ficou sem saber o que falar? Impressionado? Prostrou-se em humildade? Quando vi aquelas imagens pela primeira vez eu tive de adorar. Eu não queria falar nem dividir aquele momento com ninguém. Só queria me sentar bem quietinho para admirar o Criador. É uma loucura pensar que a maioria daquelas galáxias só foram descobertas nos últimos anos graças ao telescópio Hubble. Eles já estavam no universo havia milhares de anos sem que os seres humanos sequer tivessem noção da existência delas. Por que Deus teria criado mais de 350 bilhões de galáxias? E esta é uma estimativa conservadora. Que tantas gerações de pessoas jamais viram ou mesmo imaginaram existir? Você acha que era somente para que disséssemos Puxa! Deus é mesmo incrivelmente grande! Ou será que Deus desejava que víssemos aquelas fotografias e reagíssemos dizendo Quem eu penso que sou? R.S. Sproul escreveu Os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Reflita comigo por um minuto e pense na complexidade de detalhes presentes no outro lado da criação. Você sabia que uma lagarta possui 228 músculos separados e distintos na cabeça? Para um inseto até que é pouco. Um homo árvore muito comum na Europa e na América do Norte tem em média 6 milhões de folhas e ao bombear sangue para circular por todo o corpo o coração humano gera pressão suficiente para espirrar sangue a uma distância de até quase 10 metros. Nunca fiz esse teste e também não o recomendo. Você já parou para pensar em como Deus é criativo e diversificado? Ele não era obrigado a criar centenas de tipos diferentes de bananas mas criou. Não tinha de colocar 3 mil espécies diferentes de árvores em um espaço equivalente a uma milha quadrada na floresta amazônica e mesmo assim ele o fez. Deus não precisava criar tantos tipos de risadas. Pense a respeito dos diferentes sons de risadas dos seus amigos. alguns deles xiam outros roncam riem em silêncio fazem muito barulho ou produzem ruídos desagradáveis. Que tal pensarem como as plantas desafiam a gravidade ao conduzir água de baixo para cima a partir do solo até chegar a seus troncos e ramos? Você sabia que as aranhas produzem três tipos de seda? Quando elas tecem as suas teias fabricam quase 20 metros de seda em apenas uma hora. Ao mesmo tempo produzem um óleo especial nas patas que evita que as aranhas fiquem grudadas na própria teia. A maioria das pessoas detesta aranha mas quase 20 metros de seda por hora merecem respeito. Os corais são tão sensíveis que morrem se a temperatura da água variar um ou dois graus. Você sabia que quando uma pessoa fica arrepiada o pelo está na verdade ajudando o corpo a se manter aquecido enganando o controle da temperatura corporal? Já parou para pensar no simples fato de as plantas reterem dióxido de carbono que é prejudicial aos seres humanos e produzem oxigênio do qual precisamos para sobreviver? Tenho certeza de que você já sabia disso mas já parou para se maravilhar diante dessa realidade? E essas mesmas plantas que ingerem veneno e produzem vida são geradas a partir de sementes minúsculas que foram espalhadas pela terra. Algumas foram regadas outras não no entanto depois de alguns dias elas abriram passagem por dentro do solo até alcançar o calor dos raios de sol. Sejam quais forem as razões de Deus para tanta diversidade e criatividade e sofisticação no universo na terra e até mesmo em nosso corpo o objetivo de tudo isso é a glória do Senhor. A arte divina fala a respeito de Deus refletindo quem ele é e como ele é. Os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama as obras de suas mãos um dia fala disso a outro dia uma noite o revela a outra noite sem discurso nem palavras não se ouve sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo Salmos 19 versos 1 a 4 E por isso que somos chamados a adorar o Senhor Sua arte a obra de suas mãos e sua criação tudo ecoa a mesma verdade Deus é glorioso não há nenhum outro como ele e o rei dos reis o início e o fim aquele que é que foi e que há de vir sei que você já ouviu isso antes mas não quero que deixe essa verdade lhe escapar às vezes sinto dificuldade em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus em um mundo inclinado a ignorá-lo ou no máximo tolerá-lo mas saiba de uma coisa Deus não deve ser tolerado ele nos orienta a adorá-lo e temê-lo volte um pouco e leia novamente os últimos dois parágrafos vá até o site Mundo Cristão e assista ao vídeo Pare e Pense de 15 minutos feche este livro se achar necessário e medite sobre o Deus poderoso que habita na luz inacessível o glorioso Senhor há uma epidemia de amnésia espiritual rondando por aí e nenhum de nós está imune a ela não importa quantos detalhes fascinantes tenhamos aprendido sobre a criação de Deus não importa quantas fotografias vejamos das galáxias que ele criou não importa quantos crepúsculos venhamos a contemplar nós nos esqueceremos a maioria de nós sabe que fomos criados para amar e temer a Deus e que devemos ler a nossa Bíblia e orar ao Senhor pedindo para conhecê-lo melhor que temos o dever de adorá-lo com a nossa vida mas por essas coisas em prática é um grande desafio ficamos confusos quando encontramos dificuldades para amar o Senhor não deveria ser fácil amar um Deus assim tão maravilhoso quando amamos o Senhor por achar que temos de amá-lo em vez de fazê-lo de maneira sincera do fundo de nosso ser significa que nos esqueceremos de quem ele é nossa amnésia está se manifestando mais uma vez pode parecer meio não cristão dizer que em certas manhãs não me sinto como se amasse Deus mas isso é o que acontece em nosso mundo onde centenas de coisas servem para nos distrair e fazer que esqueçamos do Senhor devemos nos lembrar dele de maneira deliberada e frequente há algum tempo participei da reunião de minha turma de colégio de ensino médio por várias vezes as pessoas vinham e perguntavam ela é sua esposa acredito que elas ficavam impressionadas ao ver como uma mulher tão linda tinha se casado com um cara como eu isso aconteceu tantas vezes que dei uma boa olhada em uma fotografia nossa também fiquei espantado com o que vi e mesmo extraordinário o fato de minha esposa fazer a opção de ficar comigo e não digo isso apenas porque ela é bonita isso me fez lembrar a plenitude das coisas que me foram concedidas na pessoa de minha esposa precisamos dos mesmos tipos de lembretes quando se trata da bondade de Deus somos programados para nos concentrar naquilo que não temos bombardeados várias vezes durante o dia com a lembrança do que precisamos comprar e que nos farão mais felizes mais bonitos ou nos proporcionarão paz de espírito essa insatisfação é automaticamente transferida para aquilo que pensamos a respeito de Deus esquecemos que já temos tudo quanto precisamos nele por não pensarmos com frequência sobre a realidade de quem Deus é temos muita facilidade de esquecer que o Senhor é digno de ser adorado e amado nossa postura deve ser de temor a ele A.W. Tozer escreveu O que vem a nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito a nossa própria pessoa a adoração é pura ou vil conforme os pensamentos elevados ou inferiores que o adorador alimenta em relação a Deus por este motivo o assunto mais grave para a igreja é sempre Deus ele mesmo e o mais portentoso o fato a respeito de qualquer homem não é o que poderá dizer ou fazer num dado momento mas sim a imagem que ele tem de Deus no fundo do seu coração mais perto de Deus São Paulo Mundo Cristão 2007 se a questão mais importante que temos diante de nós é mesmo a nossa concepção de Deus como aprendemos a conhecê-lo vimos a pouco que ele é o criador tanto da magnitude das galáxias quanto da complexidade das lagartas mas como é esse Deus quais são as suas características quais são os atributos que o definem como devemos temê-lo como falar com ele pense nisso sem pressa temos de ser relembrados de todas essas coisas elas são básicas e cruciais para a fé Deus é santo muita gente diz que seja qual for a sua crença a respeito de Deus está ótima desde que você creia com sinceridade mas isso pode ser comparado a descrever um amigo como um lutador de sumô de 135 quilos em determinada ocasião e um ginasta de 41 quilos e um metro e meio de altura em outra não importa quão sincero você seja é impossível que as duas descrições da mesma pessoa sejam verdadeiras o mais absurdo de fazer a mesma coisa em relação a Deus é que ele já tem um nome uma identidade não temos de decidir quem Deus é Deus disse a Moisés eu sou o que sou êxodo 3 verso 14 não podemos mudar isso declarar que Deus é santo equivale a dizer o seguinte ele está separado é distinto de nós por essa razão não podemos penetrar na profundidade de quem Deus é de maneira alguma para os judeus dizer alguma coisa três vezes era uma maneira de demonstrar perfeição por isso quando Deus é chamado de santo 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 o objetivo é dizer que ele é perfeito perfeitamente separado nada ou ninguém pode ser comparado a ele e isso que significa ser santo muitos autores cheios do Espírito Santo esgotaram o dicionário no esforço de descrever Deus com a glória que ele merece sua santidade perfeita por definição nos assegura que as nossas palavras não podem contê-lo não é motivo de consolo adorar um Deus cuja descrição nunca pode ser considerada exagerada Deus é eterno a maioria de nós provavelmente concorda com essa afirmação mas você já parou para meditar a sério a respeito de seu significado cada pessoa teve um começo todas as coisas que existem começaram em um determinado dia de um tempo específico tudo é claro com exceção de Deus ele sempre existiu desde antes da criação da terra do universo ou mesmo dos anjos Deus existe além do tempo e como a nossa vida está inserida no tempo não há nenhuma maneira de um dia assimilarmos esse conceito em sua totalidade não ser capaz de entender Deus plenamente é um pensamento um tanto frustrante mas é ridículo achar que temos o direito de limitar o Senhor a algo que sejamos capazes de compreender que Deus raquítico e insignificante seria esse se minha mente tem o tamanho de uma latinha de refrigerante e Deus tem a dimensão de todos os oceanos juntos seria uma estupidez de minha parte dizer que ele se limita a capacidade de água que cabe dentro da minha latinha Deus é muito maior e está infinitamente além de nossa vida limitada pelo tempo tão dependente de ar alimento e sono por favor dê uma parada aqui mesmo que seja por um momento e glorifique o Deus eterno tu porém Senhor no trono reinarás para sempre o teu nome será lembrado de geração em geração mas tu permaneces o mesmo os teus dias jamais terão fim Salmos 102 versos 12 e 27 Deus sabe de todas as coisas você não se sente intimidado diante desse pensamento? cada um de nós em maior ou menor grau consegue enganar os amigos e a família no que concerne a quem realmente somos mas é impossível fazer a mesma coisa com Deus ele conhece cada pessoa de maneira profunda e específica ele conhece nossos pensamentos antes mesmo que eles cheguem à mente e nossas ações antes que as pratiquemos seja o simples ato de deitar de sentar ou de caminhar por aí Deus sabe quem somos e quais são as nossas tendências não podemos fugir da presença dele mesmo que quiséssemos não conseguiríamos por mais que eu me esforce na tentativa de ser fiel ao Senhor e precise de um pouco de descanso isso não chega a surpreendê-lo no caso de Davi o conhecimento de Deus o impelia a adoração ele encarava esse conhecimento como algo maravilhoso e muito significativo ele descreveu no salmo 139 que mesmo em meio a trevas não conseguiria se esconder de Deus que até mesmo enquanto esteve no ventre da sua mãe o Senhor estava ali com ele Hebreus 4 verso 13 diz nada em toda criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas é sinal de sensatez entender que esse mesmo Deus é eterno e santo o criador de bilhões de galáxias e de milhares de espécies de árvores na floresta tropical esse é o Deus que dedica tempo para conhecer todos os pequenos detalhes a respeito de cada pessoa ele não era obrigado a nos conhecer assim tão bem mas foi essa escolha que ele fez Deus é todo poderoso Colossenses 1 verso 16 nos afirma que tudo foi criado para Deus pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele pare e pense será que ao invés disso não estamos vivendo como se Deus tivesse sido criado apenas para nós para nos servir para nos abençoar e para tomar conta das pessoas que nós amamos Salmos 115 verso 3 apresenta esta revelação o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada ainda assim continuamos questionando o Senhor de várias maneiras por que o Senhor me criou com este corpo em vez de me dar aquele por que tanta gente no mundo morre de fome por que há tantos planetas sem vida espalhada pelo espaço por que minha família é tão complicada por que o Senhor não se revela de uma maneira mais clara para as pessoas que precisam da sua ajuda a resposta a cada uma dessas perguntas é simplesmente esta ele é Deus ele tem mais do que o direito de nos perguntar por que tantas pessoas estão morrendo de fome por mais que queiramos reivindicar de Deus explicações a respeito de sua pessoa e de sua criação não temos nenhuma condição de exigir que ele preste contas a nós todos os povos da terra são como nada diante dele ele age como lhe agrada os exércitos dos céus e como os habitantes da terra ninguém é capaz de resistir a sua mão ou dizer-lhe o que fizeste Daniel 4 verso 35 você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos será que não é arrogância de sua parte pensar que Deus lhe deve satisfações acredita mesmo que em comparação com Deus todas as pessoas da terra são como nada incluindo você Deus é justo uma definição de justiça é recompensa e ou castigo em razão de merecimento se alguém nos perguntasse o que merecemos acabaríamos com tantas respostas diferentes quanto as pessoas que respondessem mas isso não depende de nós principalmente porque ninguém é suficientemente bom Deus é o único ser realmente bom e é ele quem estabelece os padrões de bondade por odiar o pecado ele tem de castigar os pecadores talvez não seja um padrão dos mais simpáticos para nós mas sejamos francos quem é dono do universo tem a prerrogativa de estabelecer o padrão que bem entende quando discordamos não temos o direito de achar que é raciocínio de Deus que precisa mudar é preciso muito esforço para compreender o ódio total que Deus sente em relação ao pecado inventamos desculpas como sim sou uma pessoa meio orgulhosa de vez em quando mas todo mundo tem alguma dificuldade para controlar o orgulho no entanto Deus afirma em provérbios 8 verso 13 odeio o orgulho e a arrogância nem eu nem você temos permissão para determinar até que ponto Deus pode ou não detestar o pecado ele pode odiar e castigar o pecado tão severamente quanto a justiça divina o exigir Deus nunca justifica o pecado ele é sempre coerente com essa ética toda vez que começarmos a questionar esse conceito tudo o que precisamos fazer é pensar na cruz onde o filho de Deus foi torturado escarnecido e espancado por causa do pecado o nosso pecado não há nenhuma dúvida a respeito disto Deus odeia o pecado e deve puni-lo e ele é totalmente justo ao fazer isso diante do trono até agora falamos sobre coisas que podemos ver com os próprios olhos coisas que sabemos a respeito da criação e alguns dos atributos de Deus de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela mas muitas facetas de Deus ultrapassam nossa compreensão ele não pode ser contido por este mundo explicado por meio de nosso vocabulário nem assimilado por nossa compreensão ainda assim em Apocalipse 4 e Isaías 6 temos dois vislumbres distintos da sala do trono celestial permita-me desenhar uma imagem descritiva dessas passagens em Apocalipse quando João relata sua experiência de contemplar o próprio Deus é como se ele estivesse dificuldade para encontrar palavras terrenas que descrevam de maneira adequada a visão com a qual foi privilegiado o apóstolo descreve o ser sentado no trono comparando seu aspecto ao de duas pedras jaspe e sardônio e a área em torno do trono como um arco-íris parecendo uma esmeralda Deus aquele que estava no trono tem um aspecto mais parecido com o de pedras radiantes do que com carne e sangue esse tipo de imagem poética e artística pode ser de difícil compreensão para aqueles que não pensam da mesma maneira por isso tente imaginar o mais extraordinário puro do sol que já tenha visto consegue-se lembrar das cores radiantes espalhadas pelo céu e de como você parou para admirar aquele cenário e de como as palavras puxa e lindo pareciam insuficientes para descrever a cena aí está um pouquinho do que João está falando em Apocalipse 4 ao tentar articular sua visão da sala do trono celestial o apóstolo descreve relâmpagos e trovões vindo do trono de Deus um trono que não deve parecer com nenhum outro já visto ele escreve que diante do trono estão colocadas sete lâmpadas de fogo e algo como um mar de vidro cuja semelhança era de cristal usando palavras comuns ele faz o melhor que pode para descrever um lugar celestial e um Deus santo o mais intrigante para mim é como João descreve aqueles que estão em volta do trono primeiro a 24 anciãos vestidos de branco e usando coroas de ouro em seguida o apóstolo relata a presença de 4 seres alados com olhos cobrando todo o corpo e as 6 asas que cada um possui um tem o rosto de leão o outro de um boi o terceiro de um homem e o quarto de uma águia tento imaginar como seria se houvesse uma dessas criaturas no meio da floresta ou em uma praia é bem provável que eu desmaiasse seria aterradora a visão de um ser com o rosto de um leão e coberto de olhos por todo o corpo como se a visão de João já não fosse suficientemente estranha e extravagante ele nos diz em seguida que os seres estavam dizendo os 24 anciãos lançam suas coroas de ouro diante daquele que estava sentado sobre o trono se prostam em sua presença e dizem tu senhor é Deus nosso és digno de receber a glória e honra e poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas ao mesmo tempo as quatro criaturas não param noite e dia de dizer santo 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 é o senhor o Deus todo poderoso que era que é e há de vir tente imaginar dentro daquela sala cercado pelos anciãos declarando que Deus é digno de glória honra e poder e as criaturas afirmando que Deus é santo o profeta Isaías também teve uma visão de Deus na sala do trono mas desta vez a imagem mais objetiva eu vi o senhor assentado num trono uau Isaías viu aquilo e sobreviveu os israelitas se escondiam toda vez que Deus passava pelo campo porque temiam muito olhar para ele mesmo que pelas costas conforme se afastava tinham medo de que a visão de Deus o levasse a morte Isaías porém olhou e viu Deus ele escreve que a aba de sua veste enchia o templo e que acima dele estavam serafins cada serafim tinha seis asas como as criaturas que João descreve no livro de Apocalipse Isaías diz que eles proclamavam uns aos outros santo 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 é o senhor dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória em seguida os fundamentos foram abalados e uma fumaça tomou conta da casa o que se assemelha a descrição que João faz a respeito de raios e trovões o relato de Isaías é menos detalhado que o de João mas o profeta fala mais sobre a sua reação ao se encontrar na sala do trono de Deus suas palavras reverberam no rastro da descrição da sala cheia de fumaça e dos fundamentos abalados ai de mim estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros os meus olhos viram um rei o senhor dos exércitos então um dos serafins leva a Isaías uma brasa viva que estava queimando no altar a criatura toca a boca do profeta com o carvão ardente e diz que a culpa de Isaías foi removida ambas as descrições servem ao mesmo propósito a de João nos ajuda a imaginar como é a sala do trono de Deus enquanto a de Isaías nos faz lembrar como deve ser a nossa única reação diante de um Deus como esse que o clamor de Isaías possa ser o nosso também ai de nós somos um povo de lábios impuros talvez você precise respirar fundo depois de refletir a respeito do Deus que criou as galáxias e as lagartas aquele que está entronizado e que é eternamente louvado por seres tão fascinantes que se fossem fotografados seria assunto dos principais programas jornalísticos durante semanas se você não ficou impressionado com o que acabou de ler abra sua Bíblia em Isaías 6 e Apocalipse 4 leia os relatos em voz alta e bem devagar fazendo o melhor que puder para imaginar o que os autores estão tentando descrever a maneira mais apropriada de terminar este capítulo é a mesma que usamos no começo permanecendo em silêncio reverente diante de um Deus poderoso e temível cuja tremenda glória se torna cada vez mais evidente conforme a comparamos com a nossa insignificância capítulo 2 talvez você não chegue ao fim deste capítulo você poderia morrer antes de terminar de ler este capítulo eu mesmo poderia morrer durante sua leitura ainda hoje a qualquer momento é fácil pensar no dia de hoje como um dia qualquer um dia comum no qual você passa pela vida se preocupando apenas com a sua lista de afazeres ocupando-se com os compromissos agendados concentrando-se apenas na família e pensando em seus desejos e suas necessidades em um dia comum vivemos em função de nós mesmos em um dia comum não damos tanta atenção a Deus em um dia comum esquecemos que a nossa vida é na verdade como um vapor contudo não há nada de anormal no dia de hoje comece pensando em todas as coisas que precisam funcionar direitinho apenas para sua sobrevivência por exemplo seus rins as únicas pessoas que realmente pensam a respeito dos rins são aquelas que enfrentam problemas renais a maioria de nós não se preocupa muito com os rins com o fígado com os pulmões e outros órgãos internos dos quais dependemos para continuar a viver e que tal dirigir pela estrada a 80 km por hora passando a poucos metros ou centímetros de distância dos carros que trafegam em direção oposta e na mesma velocidade bastaria apenas um movimento errado de braço de um desses motoristas para matar você não acho que esse seja um pensamento mórbido mas uma realidade e uma loucura pensar que o dia de hoje é um dia normal no qual podemos fazer o que bem entendermos Tiago escreve ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã o que é a sua vida vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa Tiago capítulo 4 versos 13 e 14 quando pensamos a respeito disso ficamos meio constrangidos no entanto mesmo depois da leitura destes versos você acredita mesmo que a sua vida pode se dissipar a qualquer momento que pode morrer ainda hoje ou será que em vez disso você se sente uma pessoa invencível Frederick Buncher escreveu intelectualmente todos nós sabemos que vamos morrer mas não temos de fato essa noção no sentido de que esse conhecimento se torne parte de nosso ser não temos essa noção no sentido de viver como se a morte fosse uma realidade pelo contrário nossa tendência é viver como se nossa vida fosse durar para sempre estresse justificado nunca tive nenhum problema de coração até dois anos atrás quando comecei a sentir algumas palpitações com o tempo elas se tornaram mais frequentes e isso me preocupava por fim contei a minha esposa no caso de alguma coisa acontecer comigo eu estava abalado por um forte estresse era época de natal e eu tinha de cuidar de um monte de coisas e me preocupar com elas na véspera de natal o problema se intensificou de tal maneira que avisei a minha mulher que procuraria o pronto socorro logo depois do culto no entanto durante o culto coloquei todas as minhas preocupações e meu estresse diante de Deus os sintomas foram desaparecendo pouco a pouco e nunca fui ao médico eu costumava acreditar que neste mundo há dois tipos de pessoas aquelas que por natureza se preocupam com tudo e aquelas que levam a vida na maior naturalidade e alegria eu não podia evitar fazia parte do primeiro grupo sou aquele tipo de pessoa que resolve problemas por isso tenho de me concentrar nas coisas que precisam de conserto Deus sabe que essa minha intensidade e a ansiedade estão diretamente relacionadas com o trabalho ministerial eu me preocupo porque levo esse trabalho a sério certo? no entanto é nesse momento que surge aquela ordem desconcertante alegrem-se sempre no Senhor novamente eu direi alegrem-se Filipenses 4 verso 4 você vai perceber que ele não termina com a não ser que estejam fazendo alguma coisa muito importante não trata-se de uma ordem para todos nós e é seguida da orientação não andeis ansiosos por coisa alguma verso 6 aquilo me surgiu como uma revelação extraordinária mas o que entendi depois foi ainda mais fantástico quando me sinto consumido por meus problemas estressado por causa da minha vida da minha família do meu trabalho na verdade estou carregando a crença de que as circunstâncias são mais importantes que a ordem de Deus de me alegrar sempre em outras palavras passo a acreditar que tenho certo direito de desobedecer a Deus por causa da dimensão das minhas responsabilidades a preocupação significa que não confiemos tanto assim que Deus seja suficientemente grande poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo na nossa vida o estresse denuncia que as coisas nas quais estamos envolvidos são tão importantes a ponto de merecer nossa impaciência nossa falta de delicadeza em relação aos outros ou a nossa incapacidade de manter o controle basicamente esses dois comportamentos demonstram que consideramos natural o pecado e a falta de confiança em Deus porque as coisas da vida são de alguma forma excepcionais tanto a preocupação quanto o estresse cheiram a arrogância eles denunciam nossa tendência de esquecer que fomos perdoados que a nossa vida aqui é muito breve e que estamos a caminho de um lugar onde nunca mais nos sentiremos a sós temerosos ou magoados e que no contexto da força de Deus nossos problemas são pequenos de fato por que temos tanta facilidade para nos esquecer de Deus quem pensamos que somos eu me vejo reaprendendo essa lição o tempo todo embora tenha um vislumbre da santidade de Deus ainda sou tolo suficiente para esquecer que a vida tem tudo que ver com Deus e não comigo de jeito nenhum funciona mais ou menos assim suponhamos que você seja figurante de um filme que está em fase de produção é provável que fique procurando aquela cena única na qual centenas de pessoas estão circulando como baratas tontas à espera da fração de segundo em que conseguem distinguir a sua nuca talvez a sua mãe e seus melhores amigos fiquem entusiasmados com aquela aparição tão rápida talvez no entanto ninguém mais perceberá que é você quem está ali mesmo que fiquem sabendo não se importarão com isso vamos dar um passo adiante e se você alugasse o cinema na noite de estreia e convidasse todos os seus amigos e sua família para ver o novo filme dizendo que é sobre sua vida as pessoas diriam deixe de ser idiota porque você acha que esse filme é sobre sua vida muitos cristãos são ainda mais iludidos que a pessoa a quem acabo de descrever muitos de nós pensamos e vivemos como se fosse o tema do filme da nossa vida agora pare e pense sobre o filme da vida Deus criou o mundo você estava vivo na época será que Deus estava falando com você quando proclamou é bom diante das coisas que havia acabado de criar em seguida as pessoas se rebelam contra Deus o qual se é que você ainda não se deu conta disso é a personagem central do filme e Deus inunda a terra para acabar com a bagunça que as pessoas promoveram no mundo muitas gerações depois Deus seleciona um homem de 99 anos de idade chamado Abraão e faz dele o pai de uma nação você teve alguma coisa a ver com isso? mais tarde chegam José Moisés e muitas outras pessoas comuns e inadequadas sobre os quais o filme também não é Deus é quem os escolhe e orienta operando milagres por intermédio daquela gente na cena seguinte Deus envia juízes e profetas a sua nação porque as pessoas parecem incapazes de oferecer ao Senhor a única coisa que ele lhes pede obediência então chega a hora do clímax o filho de Deus nasce entre o povo que Deus ainda ama durante sua passagem por este mundo o filho ensina seus discípulos como deve ser o verdadeiro amor em seguida o filho de Deus morre ressuscita e volta à presença de Deus embora o filme ainda não tenha terminado sabemos como será a última cena é aquela que já descrevi no capítulo 1 a sala do trono de Deus nela todos os seres adoram a Deus que está sentado no trono pois só ele é digno de ser louvado do início ao fim o filme é obviamente a respeito de Deus ele é a principal personagem como é possível que vivamos como se o enredo fosse a respeito da nossa vida nossa cena do filme nossa vida tão breve está em algum lugar entre o momento em que Jesus acende aos céus livros de atos e a parte na qual todas as pessoas adorarão a Deus em seu trono celestial apocalipse temos apenas nossa aparição em uma cena de uma fração de segundo para viver não sei o que você pensa sobre isso mas pretendo que a minha fração de segundo tenha a ver com meu esforço para glorificar o nome de Deus em 1 Coríntios 10 verso 31 lemos assim quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus nossa participação de uma fração de segundo no filme da vida tem tudo a ver com isso e então o que isso significa para você francamente você precisa deixar de pensar só em si pode parecer um pouco duro mas é justamente isso que significa talvez a vida seja muito boa para você neste momento Deus lhe deu tantas coisas legais de modo que você pode mostrar ao mundo como vive uma pessoa que aproveita as bênçãos que recebeu mas que continua totalmente louca por Deus ou então é possível que a vida esteja muito difícil neste momento e parece que tudo é uma grande luta o Senhor permitiu que as coisas complicadas acontecessem em sua vida para lhe dar a oportunidade de mostrar ao mundo que o seu Deus é grande e que conhecê-lo proporciona paz e alegria mesmo quando a vida é difícil como o salmista que escreveu vi a prosperidade desses ímpios certamente foi-me inútil manter puro o coração quando tentei entender tudo isso achei muito difícil para mim até que entrei no santuário de Deus salmos 73 versos 3 13 16 e 17 grifos do autor é fácil se tornar uma pessoa desiludida diante das circunstâncias da vida quando comparadas com as de outras pessoas na presença de Deus porém ele nos proporciona uma paz mais profunda e uma alegria mais intensa que transcende todas essas coisas para ser absolutamente sincero não importa muito em que lugar você se encontra neste momento seu papel é o de glorificar ao Senhor seja comendo um sanduíche durante um intervalo no trabalho tomando café ao meio dia para não dormir durante os estudos ou assistindo ao cochilo de seu filho de quatro meses de idade o objetivo da sua vida é apontar para Deus seja qual for a sua atividade Deus deseja ser glorificado nela pois ele é o motivo de tudo isso o filme é sobre ele o mundo que ele criou o dom que ele concedeu graças a Deus somos fracos portanto embora Deus nos tenha concedido esta vida essa cena fugaz em seu filme ainda esquecemos o fato de que não estamos no controle fui lembrado da fragilidade da vida na época do nascimento do meu quarto filho o único filho do sexo masculino de repente nossas garotinhas queriam levar o irmãozinho aonde fossem eu e minha esposa dizíamos a elas o tempo todo que tomassem cuidado porque ele era frágil comecei a me perguntar quando ele deixaria de ser frágil quando tivesse dois anos oito quando chegasse ao ensino médio quando começasse a cursar a faculdade quando casasse quando tivesse filhos também no fim das contas a vida não é frágil o tempo todo ela nunca está sob nosso controle mesmo quando eu me sentava e abraçava o meu filho eu percebia que não tinha como determinar se ele amaria Deus ou não em última análise tenho pouco controle sobre minha vida e sobre o que pode vir a me acontecer não seria mais fácil a essa altura começar a viver de modo mais reservado seguro e controlado não seria o momento de parar de assumir riscos e passar a viver em função do medo e das coisas que podem me acontecer enclausurar-se é uma das possíveis reações a outra é reconhecer a nossa incapacidade de controlar a vida e buscar a ajuda de Deus se a vida fosse algo estável eu jamais precisaria da ajuda de Deus no entanto como não é assim que a coisa funciona o busco o tempo todo sou grato pelas coisas que desconheço e por outras sobre as quais não tenho controle pois elas me fazem correr na direção de Deus apenas a título de pôr em perspectiva a brevidade da nossa vida ao longo do tempo entre 45 bilhões e 125 bilhões de pessoas já viveram na Terra dentro de cerca de 50 anos esse período pode variar em duas décadas para mais ou para menos ninguém se lembrará de você todas as pessoas que conhecem estarão mortas com certeza ninguém se importará em saber qual foi a sua profissão que carro você dirigia que escola frequentou e que roupas vestiu isso pode ser tão assustador quanto motivador ou mesmo uma mistura das duas coisas você está preparado? como pastor costumo ser chamado quando a vida se dissipa como a neblina o Ni dos exemplos mais poderosos que testemunhei disso foi o de Stan Gerlach um bem sucedido homem de negócios bastante conhecido pela comunidade Stan Stan estava oficiando uma cerimônia fúnebre quando resolveu falar sobre o evangelho ao fim de sua mensagem ele disse às pessoas que participavam do velório você não tem como saber quando Deus levará a sua vida quando esse momento chegar não há nada que possa fazer a respeito você está preparado? um pouco depois Stan sentou-se seu corpo tombou e ele morreu a esposa e os filhos tentaram reanimá-lo mas não havia nada que pudessem fazer exatamente como Stan havia falado alguns minutos antes nunca me esquecerei do telefonema que recebi saí correndo para a residência da família Gerlach a esposa de Stan Susie estava chegando em casa ela me abraçou e chorou um de seus filhos John saiu do carro em prantos ele me perguntou o senhor soube o que aconteceu ouviu a história eu me sinto tão orgulhoso dele meu pai morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer ele estava falando sobre Jesus as pessoas pediram-me que falasse alguma coisa as pessoas que estavam ali reunidas havia filhos netos vizinhos e amigos abri minha bíblia em Mateus 10 versos 32 e 33 quem pois me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está no céu pedia todos que imaginassem como deveria ter sido aquela experiência para Stan em determinado momento ele está participando de um culto fúnebre dizendo as pessoas reunidas esse é Jesus no instante seguinte ele está diante de Deus ouvindo Jesus dizer esse é Stan Gerlach um segundo antes ele estava confessando Jesus agora é Jesus quem o confessa acontece assim mesmo bem rápido isso pode acontecer com qualquer um de nós nas palavras de Stan Gerlach você está preparado Brooke Bronkowski era uma linda adolescente de 14 anos apaixonada por Jesus quando estava no fim do ensino fundamental começou um grupo de estudo bíblico na escola ela investia o dinheiro que ganhava tomando conta de crianças em bíblias que dava de presente aos amigos que ainda não conheciam Jesus pastores de jovens que tomavam conhecimento disso levavam caixas de bíblias para que ela pudesse distribuir quando estava na faixa dos 12 anos Brooke escreveu o texto a seguir ele dá uma ideia do tipo de menina que ela era como tenho a vida inteira pela frente ela diz vou viver da melhor maneira possível serei feliz vou brilhar serei mais feliz do que nunca serei gentil com as pessoas vou relaxar mais vou falar de Jesus as pessoas vou me aventurar mais e mudar o mundo serei corajosa e não vou mudar quem realmente sou não vou me meter em confusões em vez disso vou ajudar os outros a resolver os seus problemas sabe serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude ah eu terei bons momentos e maus também na vida mas enxugarei as lágrimas das coisas ruins e só me lembrarei das boas na verdade é só disso que me lembro dos bons momentos nada entre eles apenas vivendo a minha vida da melhor maneira possível serei uma daquelas pessoas que seguem em direção a um destino qualquer com uma missão um plano extraordinário capaz de transformar o mundo e nada me impedirá serei um exemplo para as pessoas e vou orar para que Deus me oriente tenho minha vida inteira pela frente vou oferecer aos outros a alegria que tenho e Deus me dará alegrias ainda maiores verei tudo o que Deus mandar seguirei os passos de Deus e farei o melhor que puder durante seu primeiro ano do ensino médio Brooke estava em um carro a caminho do cinema quando sofreu um acidente sua vida na terra acabou quando tinha apenas 14 anos mas não a influência que ela exerceu aproximadamente 1500 pessoas compareceram ao culto fúnebre de Brooke várias pessoas da escola pública onde ela estudava leram poemas que a jovem escreveu falando do seu amor por Deus todos falaram sobre o exemplo da alegria que ela transmitia falei do evangelho convidei as pessoas que desejavam conhecer Jesus a ir à frente e entregar a vida ao salvador pelo menos 200 estudantes se ajoelharam em frente à igreja orando por salvação os obreiros entregaram uma bíblia a cada um deles havia bíblias que Brooke tinha guardado em sua garagem na esperança de entregá-las a todos os seus amigos não salvos em um dia Brooke levou mais pessoas ao Senhor que a maioria das pessoas jamais conseguiria em seus breve 14 anos de vida na terra Brooke foi fiel a Cristo sua vida tão curta não foi em vão as palavras de seu texto pareciam proféticas sabe seria uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude todo mundo já ficou chocado ao testemunhar ou receber a notícia de alguma pessoa conhecida que partiu desta vida até mesmo enquanto você lê este livro é provável que alguns rostos e nomes lhe venham a lembrança é bom pensar sobre essas pessoas em sua vida assim como é bom pensar na morte como escreveu o autor de Eclesiastes é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa em festa pois a morte é o destino de todos os vivos devem levar isso a sério histórias de pessoas que morreram depois de viver segundo a vontade de Deus são histórias com um final feliz infelizmente muitas pessoas morrem depois de viver de maneira egoísta o funeral delas é repleto de gente que distorce a verdade para criar algo que parecia minimamente com uma vida significativa ninguém ousa proferir uma ofensa sequer naquela cerimônia há uma obrigação tácita de inventar uma frase bonita a respeito da pessoa que morreu às vezes porém pensamos as mesmas coisas em segredo na verdade ele não era uma pessoa tão boa assim a verdade é que algumas pessoas desperdiçam a vida não se trata de uma crítica àquelas que se foram mas de um alerta aos que ainda estão vivos posso garantir com convicção que o seu funeral será muito bonito todos são o fato é que a essa altura você não se importará mais com isso a W. Tozer disse certa vez por causa do seu pecado uma pessoa pode desperdiçar a vida o que significa desperdiçar aquilo que temos mais parecido com Deus nesta terra essa é a maior tragédia humana e a mais profunda tristeza divina quando estivermos face a face com Deus Santo não é com a beleza do funeral que estaremos preocupados e com certeza não será sobre isso que ele estará pensando quaisquer elogios que você recebeu na terra terão desaparecido tudo quanto restará será a verdade a igreja de Sardes tinha uma ótima reputação mas isso não fez diferença Jesus disse a ela conheço as suas obras você tem fama de estar vivo mas está morto Apocalipse 3 verso 1 tudo o que importa é a realidade do que somos diante de Deus sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa se o que alguém construiu se queimar esse sofrerá prejuízo contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo 1 Coríntios 3 versos 13 e 15 talvez pareça um pouco duro mas as palavras duras geralmente caminham de mãos dadas com a verdade amorosa é fácil ouvir uma história como a de Brooke e seguir em frente com a vida sem parar e reconhecer que aquela vida interrompida de um momento para outro poderia ser a sua a de minha esposa ou a de seu irmão você pode ser a próxima pessoa a morrer em sua família pode ser que eu seja a próxima pessoa a morrer em minha igreja temos de nos dar conta disso precisamos acreditar nisso o suficiente para mudar o nosso jeito de viver um amigo meu tem uma visão particularmente sabe a respeito dessa questão certa vez perguntaram a ele se não estava dedicando tempo demais a servir os outros e doando além do necessário a resposta dele foi gentil mas sincera ele diz fico pensando se você diria isso depois de nossa morte amigos precisamos parar de viver de maneira egoísta sem nos lembrar de nosso Deus nossa vida é curta a morte costuma chegar quando ninguém espera e todos nós que estamos vivos somos lembrados disso de vez em quando e é por essa razão que escrevi este capítulo para nos ajudar a lembrar que no filme da vida nada mais importa além de nosso rei e Deus não se permite esquecer essa realidade faça que ela lhe penetre a mente e continue a se lembrar de que é uma verdade ele é tudo capítulo 3 louco amor quando eu era criança ensinaram a minha canção Jesus me ama Jesus me ama eu sei disso sim mesmo que você não tenha sido criado em uma igreja é provável que saiba como essa música termina porque a bíblia diz assim quem passou pelo menos algum tempo em uma igreja certamente ouviu falar desse conceito expressado de um jeito ou de outro Deus nos ama durante anos eu acreditei nisso pelo motivo citado na canção porque a bíblia diz assim o único problema era o seguinte tratava-se de um conceito que aprendi e não de alguma coisa que eu soubesse implicitamente ser verdade por muitos anos procurei me convencer mentalmente do amor do Senhor tinha uma resposta apropriada para a pergunta como é Deus no fundo do coração porém não conseguia entender que amor era aquele não acho que eu era a única pessoa que não entendia direito o amor do Senhor a maioria de nós em maior ou menor grau encontra certa dificuldade para entender acreditar ou aceitar o amor absoluto e ilimitado de Deus por nós as razões porque não recebemos não vemos o amor divino ou não confiamos nele variam de uma pessoa para outra mas todos nós perdemos com isso para mim tinha um bocado a ver com meu relacionamento com meu pai meu pai e meu pai a ideia de ser desejado por um pai era estranha para mim durante o período em que cresci eu me sentia como se meu pai não me quisesse minha mãe morreu durante o meu parto por isso é possível que ele me visse como a causa da morte dela não tenho certeza disso nunca tive uma conversa muito significativa com meu pai na verdade o único sinal de afeição do qual consigo me lembrar ocorreu quando eu tinha nove anos ele me envolveu nos braços por aproximadamente noventa segundos enquanto estávamos a caminho do funeral da minha madrasta além disso o único toque físico que eu sentia eram as surras que recebia quando eu desobedecia meu pai ou o aborrecia meu único objetivo em nosso relacionamento era não irritá-lo eu chegava a ficar caminhando em volta da casa só para não aborrecê-lo ele morreu quando eu tinha doze anos chorei mas ao mesmo tempo senti certo alívio o impacto desse relacionamento afetou minha vida durante anos e acho que muitas daquelas emoções foram transferidas para o meu relacionamento com Deus por exemplo eu fazia o possível para não irritar Deus com o meu pecado ou aborrecê-lo com meus probleminhas não tinha nenhuma aspiração a ser desejado por Deus só o fato dele não me odiar ou me magoar já era suficiente para me deixar satisfeito não me entenda mal nem tudo que diz respeito a meu pai era ruim eu realmente agradeço a Deus pela vida dele pois me ensinou princípios como disciplina respeito temor e obediência também acredito que ele me amava mas não posso minimizar o efeito negativo que meu relacionamento com ele exerceu por vários anos sobre a minha visão de Deus felizmente meu relacionamento com Deus passou por uma grande mudança quando eu mesmo me tornei pai depois do nascimento de minha filha mais velha comecei a ver como estava errado meu raciocínio em relação a Deus pela primeira vez senti um gostinho do que acredito ser o sentimento de Deus por nós pensava em minha filha com frequência orava por ela enquanto dormia à noite mostrava o retrato dela a qualquer pessoa que quisesse ver queria dar o mundo inteiro para ela às vezes quando volto do trabalho para casa minha garotinha me recebe correndo pela calçada e pulando em meus braços antes mesmo que eu saia do carro como você pode imaginar voltar para casa se tornou um dos meus momentos mais favoritos do dia meu amor e o desejo pelo amor de meus filhos é tão forte que fez os meus olhos se abrirem para enxergar quanto Deus nos deseja e ama a maneira de minha filha expressar o seu amor por mim e o desejo que ela demonstra de estar comigo é o que há de mais extraordinário nada se compara à sensação de ser desejado de modo tão verdadeiro e intenso por nossos filhos por causa dessa experiência consegui entender que meu amor por meus filhos não é nada além de um débil reflexo do grande amor de Deus por mim e por todas as pessoas que ele criou sou apenas um pai terreno e pecador e amo tanto os meus filhos que chega a doer como eu seria capaz de não confiar em um pai celestial e perfeito que me ama infinitamente mais do que jamais conseguirei amar os meus filhos se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem Mateus 7 verso 11 Deus é mais digno de confiança que qualquer outra pessoa ainda que eu tenha questionado seu amor amor e duvidado de seu cuidado e de sua provisão para minha vida durante muito tempo amor e medo se eu pudesse escolher uma palavra para descrever os meus sentimentos em relação a Deus naqueles primeiros anos como cristão seria medo basicamente era muito fácil me identificar com todos os versículos bíblicos que descrevem a grandeza indescritível ou a ira divina pois eu tinha medo de meu próprio pai eu me via em passagens bíblicas como esta ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo mal eles são plantados ou semeados mal lançam raízes na terra Deus sopra sobre eles e eles murcham um redemoinho os leva como palha Isaías 40 versos 22 e 24 a maioria dos cristãos aprendeu na igreja ou com os pais que deve separar um tempo de dia para oração e leitura da palavra de Deus é assim que em tese devemos proceder e foi isso que tentei bravamente fazer por um bocado de tempo quando não conseguia me sentia culpado com o tempo percebi que quando amamos Deus nós o buscamos natural frequente e zelosamente Jesus não ordenou que passássemos um período diário com ele em vez disso nos orientou ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento ele classifica essa ordem como o primeiro e maior mandamento Mateus 22 versos 37 e 38 os resultados são a oração e o estudo de sua palavra nossa motivação muda passando da culpa para o amor é essa reação que Deus espera de nós diante de seu amor extraordinário não com um período de silêncio superficial contaminado pela culpa mas com um amor verdadeiro expressando em nossa vida da mesma maneira como a minha filha corre pela calçada para me abraçar toda noite pois ela me ama medo não é mais a palavra que uso para descrever como me sinto em relação a Deus agora uso termos como intimidade reverente ainda temo o Senhor e oro para que nunca deixe de temê-lo a Bíblia enfatiza a importância do temor a Deus como vimos no capítulo 1 falta a nossa cultura ou temor a Deus e muitas pessoas sofrem de amnésia no entanto por bastante tempo me concentrei tanto nesse temor a ponto de preterir o grande e abundante amor do Pai Celestial desejado há algum tempo por conta de um desejo de desenvolver meu amor a Deus resolvi passar alguns dias a sós na floresta antes de sair de casa um amigo orou Deus sei quanto o Senhor desejou passar esses momentos com Francis embora eu não tivesse dito nada na ocasião julgava se tratar de uma maneira herégea de orar e que meu amigo estava errado ao se dirigir a Deus daquela maneira eu estava partindo para a floresta porque queria mais de Deus acontece que ele é Deus com certeza não iria querer nada mais de mim parecia uma ofensa achar que Deus estivesse ansioso pela oportunidade de estar com um ser humano contudo quanto mais buscava nas escrituras mais eu me convencia de que a oração de meu amigo estava correta e que a minha reação a sua oração indicava como eu ainda tinha dúvidas sobre o amor de Deus minha crença no amor de Deus ainda era teórica e não uma realidade que eu estivesse sentindo ou pondo em prática acabei passando quatro dias na floresta sem falar com nenhum outro ser humano não tinha nenhum plano ou agenda tudo o que fiz foi abrir a minha bíblia ao acaso não acho que tenha sido coincidência o fato de no primeiro dia abrir em Jeremias capítulo 1 depois de fazer a leitura meditei a respeito daquela passagem das escrituras pelos quatro dias seguintes ela falava do conhecimento profundo que Deus tem de mim eu sempre reconhecer a soberania completa do Senhor sobre a minha vida mas os versículos 4 e 5 levaram esse conceito a um nível mais elevado a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações em outra palavra Deus me conhecia antes mesmo de me haver criado por favor não passe superficialmente sobre essa verdade só porque já teve a oportunidade de ouvi-la antes reserve um tempo para pensar mesmo sobre ela vou repetir Deus conhecia você e eu antes de existirmos quando assimilei esse conceito pela primeira vez todos os meus outros relacionamentos pareceram banais em termos de comparação Deus está comigo desde o começo na verdade desde antes do começo meu raciocínio seguinte sozinho na floresta foi o seguinte Deus determinou que Jeremias seria antes mesmo que o profeta nascesse cheguei a questionar se aquilo também valia para mim talvez as coisas que eu estava lendo se aplicassem apenas a vida de Jeremias foi então que me lembrei de Efésios 2 verso 10 que nos diz que fomos criados para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos esse versículo foi escrito para mim e para todos quantos foram salvos pela graça por meio da fé minha existência não é um acaso nem um acidente Deus sabia quem estava criando e me gerou para um trabalho específico as palavras seguintes de Deus dirigidas a Jeremias me deram a certeza de que eu precisava para não ter medo de errar mas eu disse ah soberano Senhor eu não sei falar pois ainda sou muito jovem o Senhor porém me disse não diga que é muito jovem a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar não tenha medo deles pois eu estou com você para protegê-lo diz o Senhor o Senhor estendeu a mão tocou a minha boca e disse-me agora ponho em sua boca as minhas palavras veja eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar despedaçar arruinar e destruir para edificar e plantar Jeremias 1 versos 6 e 10 quando Jeremias verbaliza sua hesitação e seu medo Deus o Deus das galáxias o alcança e toca a boca do profeta trata-se de um gesto de carinho e afeição algo que um pai ou uma mãe faria com amor graças a essa ilustração percebi que não tenho de me preocupar em não cumprir as expectativas do Senhor ele me garantirá o meu sucesso de acordo com o plano que tem para mim e não com os meus esse é o Deus a quem servimos o Deus que nos conhecia antes de nos criar o Deus que promete permanecer conosco e nos resgatar o Deus que nos ama e deseja que retribuamos com o mesmo amor sendo assim por que será que quando ofendemos a Deus e nos revelamos incapazes de amar e ser amados ele insiste em nos amar durante a minha infância fazer alguma coisa errada era garantia de castigo e não de amor admitamos isso ou não cada um de nós já ofendeu o Senhor em algum momento da vida Jesus afirmou isso quando disse não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus Lucas 18 verso 19 por que Deus continua nos amando apesar do que somos não tenho uma resposta a essa pergunta mas sei que se a misericórdia de Deus não existisse não haveria esperança não importa quão bons tentássemos ser seremos castigados por causa de nossos pecados muita gente olha para a própria vida e pesa seus pecados comparando com os seus feitos positivos mas Isaías 64 verso 6 afirma todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo nossas boas obras nunca são suficientes para limpar os nossos pecados a interpretação literal de trapo imundo nesse versículo é pano menstrual pensem em absorventes femininos usados e se você achar a ideia nojenta significa que Isaías chegou onde queria é difícil imaginar alguma coisa mais nojenta da qual pudéssemos nos gabar ou mostrar para todo mundo contudo em comparação com a santidade perfeita de Deus é com isso que nossas boas obras parecem a misericórdia divina é dom gratuito embora tenha um custo ela não pode ser conquistada nossos atos de justiça assim como panos menstruais certamente são incapazes de nos ajudar a merecer essa misericórdia o salário do pecado sempre será a morte mas por conta da misericórdia de Deus esse pecado é pago por meio da morte de Jesus Cristo em vez da minha ou da sua morte uma estranha herança o próprio fato de sermos amados por um Deus santo eterno onisciente todo poderoso misericordioso e justo é para dizer o mínimo extraordinário a parte mais inusitada é que Deus não precisa nos amar seu ser é completo perfeito distinto da humanidade ele não precisa de mim ou de você ainda assim Jesus nos quer ele nos escolhe e até nos considera sua herança Efésios 1 verso 18 o maior conhecimento que podemos adquirir é saber que somos o tesouro de Deus trata-se de algo impressionante que vai além de qualquer descrição o santo o santo criador vê você como sua gloriosa herança a ironia é que enquanto Deus nos quer mesmo não precisando de nós precisamos desesperadamente de Deus mas a maior parte do tempo não o queremos de fato ele nos valoriza e antecipa a nossa partida da terra para que estejamos com ele ao passo que nós como indiferença nos perguntamos o que devemos fazer para ele ficar satisfeito e deixar de nos incomodar tenho escolha há algum tempo enquanto eu falava a alguns universitários surgiu uma interessante questão sobre o contraste entre nossa indiferença em relação a Deus e o grande desejo divino por nós um aluno perguntou por que um Deus amoroso me obriga a amá-lo? parecia uma pergunta bem esquisita quando pedia ao universitário que esclarecesse o que ele queria dizer sua resposta foi Deus me ameaça com o inferno e castigo se eu não iniciar um relacionamento com ele a réplica mais fácil a essa declaração é que Deus não nos obriga a amá-lo trata-se de uma escolha nossa mas havia uma questão mais profunda no ar e eu não tinha certeza de como responder naquele momento agora que já tive tempo de pensar a respeito eu diria aquele estudante que se Deus é mesmo o maior bem da terra será que nos amaria de fato se não nos conduzisse ao que há de melhor para nós mesmo que fosse ele mesmo esse melhor essa atração essa sedução essa indução esse chamado ou mesmo essa suposta ameaça não seriam todas essas coisas demonstrações de seu amor será que se ele não fizesse tudo isso não o acusaríamos de no fim das contas não ter amor por nós se alguém perguntasse a você qual é o maior bem da terra qual seria a sua resposta pegar uma onda sensacional no surf segurança financeira saúde perfeita amizades relevantes e confiáveis intimidade com seu cônjuge sentir-se bem no lugar em que vive o maior bem da terra é Deus e ponto final o objetivo de Deus para nossa vida é ele mesmo a boa notícia a melhor notícia na verdade é que você pode ter esse Deus acredita que ele constitui a maior experiência que se pode ter neste mundo acredita que as boas novas não se limitam ao perdão dos nossos pecados a garantia de que você não vai para o inferno ou a promessa de vida no céu as melhores coisas da vida são dádivas concedidas por aquele que nos ama sem cessar mas aqui está uma pergunta importante que devemos nos fazer será que amamos mesmo o Senhor ou apenas as coisas que ele nos dá imagine que coisa terrível seria ouvir de um filho eu não amo você de verdade nem quero seu amor mas não dispenso minha mesada faça o favor no sentido inverso que lindo presente é quando uma pessoa que amamos nos olha nos olhos e diz eu amo você não a sua beleza nem o seu dinheiro a sua família ou o seu carro só você e aí pode dizer isso a Deus nosso amor por ele é sempre resultado de seu amor por nós você ama esse Deus que é tudo ou ama tudo que ele lhe concede sabe e acredita de fato que Deus ama você de maneira individual pessoal e íntima consegue vê-lo e conhecê-lo como o Abba o Pai volte a assistir aos vídeos acessando o site Mundo Cristão isso vai lhe ajudar a lembrar quem você é e de como o amor de Deus é uma coisa louca e imerecida capítulo 4 perfil do cristão morno não é a dúvida científica o ateísmo o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias e na terra tem mais chances de extinguir a luz do evangelho e essa prosperidade orgulhosa sensual do egoísta e arrogante de gente que vai à igreja mas tem o coração vazio Frederic D revista fórum 1890 então há um Deus imensurável perfeito e eterno que ama os seres frágeis que criou com um louco tipo de amor embora possamos morrer a qualquer momento e geralmente pensemos que nossa vida insignificante seja melhor do que amar ao Senhor ele persiste em nos amar com um amor extraordinário e infindável a única maneira que conheço de responder é como o homem de uma das parábolas que Cristo contou o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado escondeu de novo e então cheio de alegria foi vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo Mateus 13 verso 44 nesse relato o homem vendeu tudo que tinha com muita alegria para que pudesse obter a única coisa que importava para ele ele tinha noção de que aquilo em que havia tropeçado o reino dos céus era mais valioso que qualquer uma de suas posses por isso perseguiu aquele objetivo com todo seu ser esse tipo de resposta entusiasmada ao amor de Deus é absolutamente apropriado ao mesmo tempo contrasta com a nossa reação típica ante a descoberta do mesmo tesouro os números nos impressionam avaliamos o sucesso de um evento em função do número de pessoas que comparece ou que vem à frente medimos as igrejas pelo número de membros que ostentam ficamos empolgados quando vemos grandes multidões Jesus questionou a autenticidade desse tipo de avaliação de acordo com o relato de Lucas 8 quando uma multidão começou a segui-lo ele começou a falar em parábolas para que aqueles que não estavam ouvindo com sinceridade de coração não conseguisse entender o que ele dizia quando as multidões se reúnem hoje em dia os oradores se esmeram em se comunicar de uma maneira acessível a todas as pessoas eles não usam a estratégia de Jesus para eliminar as pessoas que não buscam a Deus com sinceridade o fato é que Jesus não estava interessado em quem estivesse fingindo na parábola do semeador Jesus explicou que a semente é a verdade a palavra de Deus quando a semente é lançada à beira do caminho é ouvida mas logo roubada quando ela cai entre as pedras as raízes não se fixam a profundidade e o crescimento são apenas aparentes por causa do solo fértil mas não passa da superfície quando a semente é espalhada entre os espinhos é recebida mas logo sufocada pelas preocupações pelos atrativos e pelos prazeres da vida mas quando a semente é plantada em solo fértil ela cresce finca raízes e produz frutos meu alerta a você é este não tenha tanta certeza de que seu coração é solo fértil acredito que a maioria das pessoas que frequentam as igrejas faz parte do solo que sufoca a semente por causa de todos os espinhos um espinho é qualquer coisa que desvia nossa atenção de Deus quando queremos o Senhor e um monte de outras coisas isso quer dizer que há espinhos em nosso solo um relacionamento com Deus simplesmente não pode se desenvolver quando o dinheiro o pecado as atividades os times pelos quais torcemos os vícios ou outros compromissos são colocados no topo da lista a maioria das pessoas tem muita coisa na vida como escreveu David Goetz muitas das boas coisas da vida acabam sendo tóxicas provocando uma deformação espiritual em nós há muitas coisas boas em si mas quando estão todas juntas nos impedem de viver de modo saudável e frutífero para Deus vou repetir não tenha tanta certeza de que seu coração é solo fértil será que seu relacionamento com Deus mudou mesmo a sua maneira de viver você consegue distinguir evidências do reino de Deus em sua vida ou está sufocando esse reino aos poucos ao desperdiçar muito tempo energia dinheiro e pensamento em coisas deste mundo você está satisfeito em ser uma pessoa suficientemente boa para chegar ao céu ou parecer boa em comparação às outras ou pode dizer como Paulo quer conhecer Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento tornando-me como ele em sua morte Filipenses 3 verso 10 durante muito tempo em minha opinião esse versículo teve Jesus demais eu achava que o texto deveria terminar logo depois da palavra ressurreição de modo que pudesse dispor de um Jesus popular com forte apelo que não sofreu o retorno que recebi de outros cristãos me dava certeza de que aquela era uma perspectiva interessante e isso me dava poucos motivos para fazer esforço no sentido de conhecer Cristo com mais profundidade as pessoas diziam que eu era suficientemente bom bastava aquilo porém ia contra tudo que eu estava lendo na bíblia por isso com o tempo passei a rejeitar o que a maioria das pessoas dizia e comecei a comparar todos os aspectos de minha vida com as escrituras logo descobri que a igreja é um lugar difícil para se sentir à vontade quando uma pessoa deseja colocar o cristianismo do novo testamento em prática os objetivos desse cristianismo costumam ser um bom casamento filhos muito comportados e uma boa frequência na igreja levar as palavras de Cristo a sério é coisa rara isso é para os radicais que estão fora de sintonia e passam dos limites a maioria de nós deseja uma vida segura equilibrada para que possa ser controlada e que não envolva sofrimento você se descreveria como uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus Cristo ou será que as palavras descomprometido morno e a expressão parcialmente comprometido são mais adequadas para qualificar a sua vida espiritual a bíblia nos orienta a examinarmos a nós mesmos por essa razão nas páginas seguintes oferecerei a você uma descrição de como são as pessoas descomprometidas distraídas parcialmente comprometidas e mornas conforme lê esses exemplos minha sugestão é que você olhe a sua vida de maneira honesta e diligente não estou falando do que você deseja ser um dia mas de quem é agora e de como vive atualmente pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade é isso que se espera delas pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos por isso vão sempre aos cultos o senhor diz esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens Isaías 29 verso 13 pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade para igreja desde que isso não altere em nada seu padrão de vida quando dispõe de algum dinheiro a mais e é fácil e seguro doar elas o fazem afinal de contas Deus ama aquele que dá com alegria correto? o rei Davi porém respondeu a Araúna não faço questão de pagar o preço justo não darei ao senhor aquilo que pertence a você nem oferecerei um holocausto que não me custe nada primeira crônica 21 verso 24 Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros todos esses deram do que lhe sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver Lucas 21 versos 1 a 4 pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito elas desejam viver bem tanto dentro quanto fora da igreja se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem como ir à igreja e entregar o dízimo do que com o que Deus pensa de seu coração e sua vida Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês pois assim os antepassados deles tratarão os falsos profetas Lucas 6 verso 26 conheça suas obras você tem fama de estar vivo mas está morto Apocalipses 3 verso 1 tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis Mateus 23 verso 5 e 7 pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera elas não detestam o pecado de maneira sincera nem se alimentam pelo que cometem só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las gente morna não acredita muito que essa nova vida que Jesus oferece é melhor que a antiga e pecaminosa eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente João 10 verso 10 que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós os que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele Romano 6 versos 1 e 2 pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo mas elas mesmas não agem presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristãos radicais e não para a média das pessoas gente morna considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos Tiagos 1 verso 22 quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado Tiago 4 verso 17 o que acham havia um homem que tinha dois filhos chegando ao primeiro disse filho vá trabalhar hoje na vinha e este respondeu não quero mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa ele respondeu sim senhor mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai o primeiro responderam eles Mateus 21 versos 28 e 31 pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos colegas de trabalho ou amigos não querem sofrer rejeição nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais como religião quem pois me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus Mateus 10 versos 32 e 33 pessoas mornas medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo elas se sentem satisfeitas porque mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os radicais também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora no fim da rua o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões corruptos adúlteros nem mesmo como este publicano jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho Lucas 18 versos 11 e 12 pessoas mornas dizem amar Jesus e ele é de fato parte da vida delas mas apenas uma parte elas entregam a ele uma fração de seu tempo de seu dinheiro e de seus pensamentos mas ele não tem permissão de controlar a vida delas quando andavam pelo caminho um homem lhe disse eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu as raposas tem suas tocas e as aves do céu tem seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça a outro disse siga-me mas o homem respondeu senhor deixa-me ir primeiro sepultar meu pai Jesus lhe disse deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos você porém vá e proclame o reino de Deus ainda a outro disse vou seguir-te senhor mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família Jesus respondeu ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Lucas 9 versos 57 a 62 pessoas mornas amam a Deus mas não fazem de todo o coração e de toda a alma e com todas as forças elas garantem que tentam amar ao senhor dessa maneira mas dizem que esse tipo de devoção total não é possível para as pessoas em geral é coisa de pastores missionários e fanáticos respondeu Jesus ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento Mateus 22 versos 37 e 38 pessoas mornas amam os outros mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmas o amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que se retribuem esse sentimento como familiares os amigos e outras pessoas que elas conhecem com as quais possuem algum tipo de ligação sobra pouco amor para aqueles que não são capazes de amá-las também e menos ainda para quem as despreza deliberadamente ou que possui filhos mais talentosos nos esportes ou que não sabe conversar direito o amor das pessoas mornas funciona à base da conveniência e é extremamente seletivo costuma se apresentar envolto em amarras vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos o que estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso Mateus 5 versos 43 a 47 então Jesus disse ao que tinha convidado quando você der um banquete ou jantar não convide seus amigos irmãos ou parentes nem os seus vizinhos ricos se o fizer eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado mas quando der um banquete convide os pobres os aleijados os mancos e os cegos feliz será você porque estes não tem como retribuir a sua recompensa virá na ressurreição dos justos Lucas 14 versos 12 a 14 pessoas mornas servem a Deus e aos outros mas não ultrapassam determinados limites em termos do tempo do dinheiro e da energia que estão dispostas a investir a tudo isso os mandamentos tenho obedecido desde a adolescência disse ele ao ouvir isso disse-lhe Jesus falta-lhe ainda uma coisa venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois vem e siga-me ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico vendo-o entristecido Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Lucas 18 versos 21 a 25 pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade no céu a vida diária é muito mais focada na lista de afazeres na agenda semanal e nas férias do mês que vem de vez em quando se tanto elas param para pensar na vida por vir a respeito disso C.S. Lewis escreveu se você ler a história descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir a partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro mundo eles se tornaram ineficazes neste pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso só pensam nas coisas terrenas a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o salvador o Senhor Jesus Cristo Filipenses 3 versos 18 e 20 mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Colossenses 3 versos 2 pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem e pelo conforto que desfrutam e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres elas se apressam em dizer Jesus nunca falou que o dinheiro é raiz de todos os males ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz do mal inúmeras pessoas mornas se sentem chamadas para o ministério da prosperidade material poucas porém se sentem chamadas para ministrar aos pobres venham benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo digo-lhes a verdade o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram Mateus 25 versos 34 e 40 o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo não é partilhar sua comida com faminto abrigar o pobre desamparado vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo Isaías 58 versos 6 e 7 pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa elas querem fazer o mínimo necessário para poderem ser consideradas suficientemente boas sem que isso exija demais delas elas perguntam até onde posso ir sem que isso seja considerado pecado em vez de como posso me manter puro como templo do Espírito Santo que sou elas perguntam quanto tenho de doar em vez de quanto posso doar elas perguntam quanto tempo devo investir em oração e leitura da minha Bíblia em vez de dizer eu gostaria de não precisar ir ao trabalho para poder sentar aqui e ler por mais tempo mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos 1ª Crônicas 29 verso 14 o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor foi vendeu tudo que tinha e a comprou Mateus 13 verso 44 e 46 pessoas mornas se preocupam o tempo todo com a sua segurança elas são escravas do Deus do controle total esse foco na segurança pessoal as impede de se sacrificar e arriscar por Deus ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que de tudo nos prove ricamente para nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos a repartir 1 Timóteo 6 verso 17 e 18 não tenham medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno Mateus 10 verso 28 pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja por terem feito uma profissão de fé aos 12 anos por serem batizadas por terem sido criadas em uma família cristã por votarem nos republicanos ou por viver nos Estados Unidos assim como os profetas do Antigo Testamento alertaram Israel de que a nação não estava salvo apenas por viver naquela terra nós também não estamos salvos apenas porque ostentamos o rótulo de cristãos ou alguém que insiste em nos classificar como nação cristã nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Mateus 7 verso 21 ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte dessa Maria vocês homens notáveis da primeira entre as nações Amós capítulo 6 verso 1 pessoas mornas não vivem pela fé a vida delas é estruturada de maneira que nunca tenham de viver pela fé não precisam confiar em Deus se alguma coisa inesperada acontecer elas têm uma conta na poupança não precisam da ajuda de Deus já fizeram um plano de aposentadoria não buscam com sinceridade viver da maneira que o Senhor deseja a vida que levam está toda bem planejada e mapeada não dependem de Deus a cada dia a geladeira está cheia de comida e de maneira geral a saúde está boa a verdade é que a vida dessas pessoas não seria muito diferente se de uma hora para outra resolvessem parar de crer em Deus então lhes contou esta parábola a terra a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita então disse já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse coma beba e alegre-se contudo Deus lhe disse insensato essa mesma noite a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou assim acontece com quem guarda para si suas riquezas mas não é rico para com Deus Lucas 12 versos 16 a 21 e Hebreus 11 pessoas mornas provavelmente bebem e suam menos que as outras fora isso não são muito diferentes daquelas que não creem elas consideram sua vida parcialmente asséptica de um exemplo de santidade mas não poderiam estar mais equivocadas ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês limpam o exterior do corpo e do prato mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça fariseu cego limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice Mateus 23 versos 25 a 28 esse perfil de morno não é uma definição totalmente abrangente do que significa ser um cristão nem deve ser usado como munição para julgar a salvação de seu companheiro de fé em vez disso como diz segundo Coríntios 13 verso 5 é um chamado examinem-se para ver se vocês estão na fé provem-se a si mesmos somos todos seres humanos cheios de falhas e ninguém está totalmente imune aos comportamentos descritos nos exemplos que acabamos de ver no entanto há uma diferença entre a vida caracterizada por esses tipos de mentalidade e hábitos e a vida que está passando por um processo de transformação radical trataremos da questão da transformação mais adiante mas agora é hora de fazer um sério levantamento pessoal quando eu estava cursando o ensino médio pensei seriamente em me alistar no corpo de fuzileiros navais isso aconteceu na época em que começaram a ser veiculados os primeiros anúncios com o slogan os escolhidos os orgulhosos os fuzileiros navais o que me fez mudar de ideia foi ver que naqueles anúncios todo mundo estava sempre correndo sempre e eu detesto correr entretanto quer saber de uma coisa não me importei de perguntar se eles modificariam as regras para mim a fim de que pudesse correr menos e talvez fazer menos flexões também teria sido sem sentido e estúpido de minha parte e eu sabia disso todo mundo sabe que quando uma pessoa se alista no corpo de fuzileiros navais tem de fazer tudo o que mandam eles são os donos dos fuzileiros de alguma maneira esse tipo de percepção não passa por nossa mente no que diz respeito a vida cristã Jesus não disse que se você quisesse segui-lo poderia fazê-lo de um modo morno ele disse tome sua cruz e me siga também falou ou qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil se não for capaz enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo Lucas 14 versos 31 a 33 Jesus pede tudo mas tentamos dar menos que isso ele disse o sal é bom mas se ele perder o sabor como restaurá-lo não serve nem para o solo nem para adubo é jogado fora Lucas 14 versos 34 e 35 aqui Jesus não está apenas fazendo uma pequena analogia interessante ele está falando aqueles que não estão dispostos a entregar tudo que não serão capazes de segui-lo em qualquer circunstância Jesus está dizendo que a dedicação morna e sem envolvimento total é inútil que faz a nossa alma adoecer ele está dizendo que esse tipo de sal não serve nem para adubo puxa será que você gostaria de ouvir o filho de Deus dizer você arruinaria o adubo quando o sal é mesmo salgado ele ajuda o adubo a ser um bom fertilizante mas uma fé descomprometida e morna é absolutamente inútil não consegue nem beneficiar o adubo capítulo 5 servindo restos a um Deus santo de todos os capítulos deste livro este foi o que tive mais dificuldade de escrever não quero que as minhas palavras sejam duras demais para serem assimiladas nem deem a impressão de que desejo causar controvérsia mas eu tinha de escrever este capítulo porque acredito na importância e na verdade daquilo que estou prestes a dizer no capítulo anterior discutimos várias reações inapropriadas ao amor de Deus agora vamos dar uma olhada em exemplos bíblicos de reações ruins à dádiva do Senhor antes de você subestimar ou ignorar o que vou dizer leia essas passagens bíblicas de modo objetivo sem opiniões preconcebidas e arraigadas a análise que fiz de cristão mornos no capítulo 4 foi sem dúvida alguma muito profunda e exaustiva no entanto serviu como uma convocação para que você examine seu coração à luz das questões que mencionei de acordo com o meu ponto de vista um cristão morno é uma contradição na verdade esse conceito não existe sendo bem objetivo o que quero dizer é as pessoas que frequentam a igreja mas são mornas não podem ser consideradas cristãs nós não a veremos quando chegarmos ao céu em apocalipse 3 versos 15 a 18 Jesus diz conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno não é frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável digno de compaixão pobre cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar essa passagem é a origem de nossa compreensão moderna do conceito de indiferença Jesus está dizendo à igreja que por ela ser morna ele a vomitará de sua boca não existe nenhuma forma de interpretar de maneira mais suave a palavra vomitar no original grego essa é a única vez que é usada no novo testamento e tem a conotação de esforço para vomitar náusea ânsia de vômito muita gente que lê essa passagem bíblica e presume que Jesus está se dirigindo a pessoas salvas por quê? quando você lê essa passagem será que conclui naturalmente que ser vomitado da boca de Jesus significa fazer parte do reino de Deus? ao ler as palavras miserável digno de compaixão pobre cego e que está nu você acha que Cristo está descrevendo pessoas santas? quando ele as aconselha a comprar roupas brancas e vesti-las para cobrir a sua vergonhosa nudez isso soa como um conselho para quem já está salvo? sempre achei que as pessoas salvas fossem purificadas e vestidas de branco pelo sangue de Cristo em um rascunho prévio deste capítulo citei vários comentaristas que concordaram com o meu ponto de vista mas todos nós sabemos que é possível encontrar comentários e citações que sustentem qualquer posição assumida você pode até elaborar estudos que lhe ajudem seu esforço não sou contra o trabalho acadêmico mas acredito que em determinados momentos chegamos a conclusões mais precisas por meio da simples leitura da palavra de Deus assim passei os últimos dias lendo os evangelhos em vez de analisar um versículo e dissecá-lo optei por ler atentamente um evangelho de cada vez além disso procurei fazer essa leitura sobre a perspectiva de uma criança de 12 anos que não sabia nada sobre Jesus minha intenção era redescobrir as conclusões razoáveis a que uma pessoa chega quando lê os evangelhos de modo objetivo pela primeira vez em outras palavras lia a bíblia como se nunca tivesse lido antes sabe qual foi a minha conclusão a de que o chamado de Deus a um compromisso com ele é bem claro ele quer tudo ou nada a ideia de uma pessoa se considerar cristã sem ser uma seguidora dedicada a Cristo é absurda durante anos lutei para entender a parábola dos solos eu queria saber se a pessoa que representa o solo rochoso é salva embora não forme raízes aí eu ficava pensando sobre o solo cheio de espinhos será que essa pessoa é salva considerando que ela forma raízes tenho dúvidas sobre se as pessoas sequer pensavam nessas coisas no tempo de Jesus será que esse conceito de um cristão que não dá frutos é algo que inventamos para tornar o cristianismo mais fácil quer dizer então que podemos seguir nosso curso à vontade e mesmo assim continuar nos considerando seguidores de Cristo sendo assim é possível por assim dizer se alistar no corpo de fuzileiros navais sem ter de fazer todos aqueles exercícios certo a intenção de Jesus nessa parábola era comparar o único solo bom com os que não constituíam alternativas legítimas para ele havia apenas uma opção para o verdadeiro cristão vamos encarar os fatos só estamos dispostos a realizar mudanças em nossa vida se acharmos que isso afeta nossa salvação é por essa razão que tanta gente me faz perguntas como posso me divorciar de minha esposa e ainda assim entrar no céu preciso ser batizado para ser salvo será que posso me considerar cristão mesmo tendo relações sexuais com minha namorada e se eu cometer suicídio ainda posso ir para o céu se eu sentir vergonha de falar de Cristo será que ele vai mesmo negar que me conhece para mim essas perguntas constituem uma tragédia pois revelam muito sobre a situação do nosso coração elas demonstram que a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com o amor pelo rei Jesus disse se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos João 14 verso 15 a partir daí a pergunta logo se torna ainda mais absurda posso ir para o céu sem crer e amar a Jesus de verdade não vejo em nenhum lugar nas escrituras como a resposta a essa pergunta possa ser sim Tiago 2 verso 19 diz você crê que existe um só Deus muito bem até mesmo os demônios creem e tremem Deus não deseja apenas que tenhamos uma boa teologia ele quer também que o conheçamos e o amemos em 1 João 2 versos 3 e 4 lemos sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos aquele que diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele você pode dizer que sou doido mas acho que esses versículos significam o seguinte a pessoa que afirma conhecer Deus mas não obedece aos seus mandamentos é mentirosa e a verdade não está nela em Mateus 16 versos 24 e 25 Jesus afirma se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará e em Lucas 14 verso 33 ele diz da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo algumas pessoas afirmam que podemos ser cristãos sem termos necessariamente de ser discípulos fico pensando então porque a última coisa que Jesus nos disse para fazer foi ir ao mundo fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a obedecer a todos os seus mandamentos você vai perceber que ele não acrescentou mas veja bem se isso não for pedir muito diga a eles que basta se tornarem cristãos sabe como é aquelas pessoas que vão para o céu sem assumir nenhum compromisso com nada ore em seguida leia os evangelhos feche este livro e pegue a sua bíblia minha oração por você é que consiga entender as escrituras não como eu as vejo mas como Deus deseja que elas sejam compreendidas não quero que os cristãos genuínos duvidem de sua salvação quando lerem este livro em meio às nossas tentativas imperfeitas de amar Jesus a sua graça nos cobre cada um de nós tem elementos e práticas típicos dos mornos da vida e é aí que reside a graça sem sentido e extraordinária de tudo isso as escrituras demonstram claramente que há espaço para falhas e pecados em nossa busca por Deus suas misericórdias se renovam a cada manhã sua graça é suficiente segundo Coríntios 12 verso 9 não estou dizendo que quando você faz alguma besteira isso significa que nunca tenha sido um cristão genuíno se isso fosse verdade ninguém poderia seguir Cristo a distinção é a perfeição a qual ninguém atingirá na terra e uma postura de obediência e submissão segundo a qual a pessoa está sempre se movimentando na direção de Cristo chamar alguém de cristão simplesmente porque essa pessoa faz algumas coisas que os cristãos costumam fazer é dar um falso consolo aos não salvos no entanto determinar que todas as pessoas que pecam não são salvas é negar a realidade e a verdade da graça de Deus baseando-nos em outros textos bíblicos Colossenses 2 versos 1 Colossenses 4 versos 13 14 15 a igreja em Laodiceia parece ter sido uma comunidade de fé saudável e legítima alguma coisa porém aconteceu na época em que Apocalipse foi escrito cerca de 25 anos depois da carta aos Colossenses o coração do povo de Laodiceia aparentemente não pertencia mais a Deus apesar do fato de ainda se tratar de uma igreja bem ativa ela estava prosperando e não parecia sofrer nenhum tipo de perseguição estavam confortáveis e orgulhosos parece bem familiar não acha? Pobre gente rica Rony um rapaz cego que vive na parte oriental de Uganda é singular não apenas por causa de sua condição ou pelo fato de ser cego mas também por seu amor por Jesus se você tivesse a chance antes de conhecê-lo uma das primeiras coisas que eu ouviria dizer é amo Jesus demais e canto louvores a ele todos os dias um dos amigos mais íntimos de Rony é uma garota surda o que os une não é o fato de terem uma deficiência física ou de serem muito pobres mas a satisfação e o amor evidentes que sentem por Jesus eles têm pouca coisa daquilo que nossa sociedade considera importante mas possuem o que há de mais valioso eles se aproximaram de Deus em um momento de grande necessidade e encontraram a verdadeira alegria por não costumarmos depender de Deus para conseguir comida dinheiro para comprar a próxima refeição ou um abrigo não nos sentimos dependentes na verdade geralmente nos consideramos muito independentes e capazes mesmo que não sejamos ricos dizemos que estamos indo muito bem se uma centena de pessoas representasse a população do mundo 53 delas viveriam com menos de 2 dólares por dia já parou para pensar que se você ganhar cerca de 7 mil por mês automaticamente será um salário 100 vezes maior do que a média das pessoas deste planeta só para comprar este livro você gastou o dinheiro que a maioria das pessoas no mundo tem para passar a semana inteira qual é o maior absurdo nessa história o fato de termos tanto em comparação com outras pessoas ou de não acharmos que somos ricos que a qualquer momento podemos de modo arrogante nos considerar falidos ou pobres não somos nenhuma das duas coisas somos ricos podres de ricos o Albert Munray era um pastor escocês que morreu aos 29 anos embora tivesse vivido no início do século 19 suas palavras são muito apropriadas para hoje em dia estou preocupado com os pobres mas estou ainda mais preocupado com você não sei o que Cristo dirá você naquele grande dia temo que muitos que me ouvem saibam bem que não são cristãos porque não amam a generosidade doar muito e de modo liberal não de má vontade exige um coração novo o velho coração daria preferência a entregar sua força vital do que entregar o seu dinheiro ah meus amigos aproveitem seu dinheiro façam o máximo que for possível com ele aproveitem o mais rápido possível pois tem uma coisa a lhes dizer vocês serão mendigos por toda a eternidade citada por John Piper não jogue sua vida fora São Paulo cultura cristã 2006 a realidade é a seguinte reconheçamos ou não nossa prosperidade ser rico é uma séria desvantagem em termos espirituais como William Wilberforce disse certa vez a prosperidade endurece o coração quando conversava com uma pessoa rica que queria ir para o céu não acha que essa descrição serve para a maioria de nós Jesus disse ao ouvir isso disse ele Jesus falta lhe ainda uma coisa venda tudo que possui deu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico vendo entristecido Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus Lucas 18 versos 22 a 24 ele diz que isso é tão difícil quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha em outras palavras é impossível em seguida porém Jesus usa as palavras de esperança o que é impossível para os homens é possível para Deus no capítulo seguinte quando Jesus entra na cidade de Jericó vemos exatamente como o impossível se torna possível com Deus lá o rico coletor de impostos chamados Aquele entrega metade do seu dinheiro que possui aos pobres e paga quatro vezes mais o valor que havia cobrado das pessoas indevidamente e Jesus declara hoje houve salvação nesta casa Lucas 19 verso 9 o impossível aconteceu naquele dia um homem rico recebeu a salvação oferecendo os restos Deus quer deseja e exige o melhor que temos a oferecer desde o início dos tempos ele deixa claro que algumas ofertas lhe são aceitáveis ao passo que outras não são pergunte a Caim cuja oferta não aceitou Gênesis 4 verso 5 durante anos entreguei ao senhor apenas os restos e não sentia vergonha disso simplesmente ignorava as escrituras e me comparava com os outros os ossos que eu jogava para Deus tinham mais carne do que os ossos por isso eu achava que estava fazendo uma grande coisa é fácil nos encher de outras coisas e em seguida oferecer a Deus apenas as sobras os Zéias 13 verso 6 diz quando eu os alimentava ficavam satisfeitos quando ficavam satisfeitos se orgulhavam e então me esqueciam Deus fica com um ou dois pedaços só porque nós sentimos culpados se não lhe entregarmos nada uma oração resmungada de três minutos ao fim do dia quando já estamos quase dormindo duas notinhas de um real amassadas entregues ao fundo da igreja para os pobres para não ficar com peso na consciência vá buscar Deus na hora de trazerem animais cegos para sacrificar vocês não veem mal algum na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta também não veem mal algum tentem oferecê-los de presente ao governador será que ele se agradará de vocês será que os atenderá pergunta o senhor dos exércitos Malaquias 1 versos 8 os sacerdotes do tempo de Malaquias achavam que os sacrifícios que ofereciam eram suficientes eles possuíam animais sem manchas mas optavam por guardá-los para si e entregar a Deus os animais que mais desprezavam eles presumiam que Deus se agradaria pelo simples fato de terem sacrificado alguma coisa Deus classificava essa prática como mal os restos não são apenas inadequados segundo o ponto de vista de Deus e é bom não se esquecer de que esse é o único que importa eles são classificados como mal vamos parar de inventar desculpas como agenda lotada preocupação com as contas ou esquecimento o nome certo é mal Deus é santo no céu há um ser que decide se vou continuar respirando ou não esse único Deus merece a excelência o melhor que eu tenha para oferecer mas qualquer coisa é melhor que nada alguém pode argumentar né será que é isso mesmo será que qualquer um gosta de elogio forçado eu não gosto com certeza prefiro que você não me diga nada do que ouvir um elogio dito por obrigação ou culpa porque deveríamos achar que com Deus é diferente em Malaquias 1 verso 10 Deus diz ah se um de vocês fechasse as portas do templo assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas Deus queria que as portas do templo ficassem fechadas os sacrifícios débeis dos sacerdotes desplicentes eram um insulto para ele o senhor estava dizendo que nenhum louvor é melhor do que o louvor sem segundas intenções fico pensando em quantas portas de igreja Deus deseja fechar nos dias atuais a orientação de Jesus ao povo da igreja em Laodiceia foi a de comprar dele as coisas que realmente importam aquelas cuja necessidade eles nem sequer se davam conta eram ricos mas Jesus pede que troquem sua prosperidade pelo ouro divino refinado no fogo eles tinham roupas mas Jesus os aconselha a comprar vestes realmente brancas para cobrir a sua nudez eles não desejavam nada mas Jesus afirma que precisam de um guento para curar a cegueira ele pede aquelas pessoas que abram mão do que pensam ser tão necessário e valioso em troca daquilo que realmente importa Mark Buchanan escreveu geralmente desafiamos as doenças físicas e nos resignamos com as doenças da alma o povo de Laodiceia não percebia nem reconhecia que sua alma estava adoecida e que precisava desesperadamente daquilo que Cristo oferecia como Tim Kiziar afirmou nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor há algum tempo vi uma embalagem de batatas fritas com uma declaração ousada em destaque na parte da frente 0 grama de gordura trans fiquei feliz em saber que não consumiria nenhuma gordura trans que as pesquisas revelaram ser prejudiciais a minha saúde em seguida porém virei a embalagem e li a lista de ingredientes que incluía coisas como amarelo número 6 e outros corantes artificiais além de gordura parcialmente hidrogenada que é gordura trans só que em uma quantidade tão pequena que por lei pode ser considerada 0 grama pensei em como era inacreditavelmente irônico o fato de aquelas batatinhas serem anunciadas para nos fazer pensar que não faziam nenhum mal e no entanto conterem uma grande quantidade de calorias substâncias químicas esquisitas e gordura trans fiquei chocado ao constatar que muitos cristãos saem por aí exibindo sua embalagem sem gordura trans tentando convencer todo mundo que são saudáveis e bons no entanto eles não têm substância nem elementos saudáveis a sua fé são como o povo de Laodiceia que julgava possuir tudo até Cristo dizer que aquelas pessoas eram pobres e desprezíveis elas se gabavam declarando veja não temos gordura trans somos saudáveis ou temos belas famílias ou vamos à igreja toda semana obviamente não é o que você anuncia por aí que importa e sim aquilo que você é por dentro a definição divina do que importa é bem objetiva e franca ela avalia nossa vida pela capacidade que temos de amar em nossa cultura mesmo quando um pastor não ama de fato as pessoas ainda assim pode ser considerado bem sucedido desde que seja um orador talentoso e que faça sua igreja rir ou ore por todas as pessoas pobres e sofridas do mundo todo domingo mas Paulo escreve ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá 1 Coríntios 13 versos 2 e 3 puxa que palavras fortes que não deixam nenhuma margem e dúvidas segundo Deus estamos aqui para amar nada mais realmente importa assim Deus avalia nossa vida com base em nossa capacidade de amar mas a palavra amor foi banalizada e desgastada o que Deus quer dizer quando fala em amor ele nos diz o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria e não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão e o conhecimento passará 1 Coríntios 13 versos 4 a 8 contudo até mesmo essas palavras ficaram muito banais e desgastadas não é? fui desafiado a realizar um pequeno exercício com esses versículos algo profundamente comprometedor pegue a declaração o amor é paciente e substitua a palavra amor pelo seu nome para mim por exemplo seria Francis é paciente faça isso com todas as afirmações sobre o amor contidas nessa passagem bíblica no fim de tudo você não tem a impressão de ser uma pessoa muito mentirosa se eu tenho o dever de representar o que é amor então vou falhar com frequência nessa missão de amar as pessoas como devo seguir Cristo não é algo que possa ser feito de maneira displicente ou como um apêndice na vida não se trata de um rótulo que possamos apresentar por aí quando nos for conveniente tem de ser um elemento central em tudo que fazemos e somos se a vida é um rio então buscar Cristo exige que nademos contra a corrente quando paramos de nadar ou seja quando deixamos de segui-lo efetivamente automaticamente começamos a ser levados pela correnteza ou então para usar outra metáfora mais familiar às pessoas que vivem nas cidades estamos em uma escada rolante que nunca para de descer para nos desenvolvermos devemos voltar e subir a escada em direção oposta ao seu movimento aguentando os olhares desconfiados de todas as pessoas que estão descendo aos poucos acredito que uma parte considerável das pessoas que vão à igreja mesmo que não esteja nadando especificamente a favor da correnteza flutua vagarosamente para longe de Cristo não se trata de uma escolha consciente mas não deixa de ser um fato pois pouca coisa na vida dessas pessoas as impele na direção de Cristo talvez isso tudo dê a impressão de que eu acredito na necessidade das pessoas trabalharem para se aproximar de Jesus não é isso acredito com toda convicção que somos salvos pela graça que é dom de Deus por meio da fé em que a verdadeira fé se manifesta em nossas ações como se lê em Tiago 2 verso 17 assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras está morta faltam manifestações de uma fé vital e ativa na vida de muita gente que se diz cristã para ser sincero isso me assusta é uma coisa que me tira o sono e leva a interceder desesperadamente com fervor por minha congregação pelos grupos de pessoas a quem falo e pela igreja como um todo Henry Nowen escreve sobre esse tema no livro Oração O que é e como se faz ele diz é difícil suportar pessoas que ficam paradas no caminho que desanimam e buscam a felicidade em pequenos prazeres aos quais se apegam você lamenta tanta indulgência e tanto esforço por satisfação pessoal pois sabe com uma convicção indestrutível que alguma coisa maior está por chegar ou como está escrito em Lucas 9 verso 25 pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo quantos de nós seríamos capazes de realmente deixar a nossa família nosso emprego nossa educação nossos amigos nossas conexões nossos ambientes familiares e nosso lar se Jesus nos pedisse para fazê-lo imagine se ele simplesmente aparecesse de repente e dissesse siga-me sem dar nenhuma explicação sem dar nenhuma orientação você poderia segui-lo até o alto de um monte para ser crucificado talvez Jesus o levasse a outro país e você nunca mais voltasse a ver a sua família ou quem sabe você não saísse do seu lugar mas ele lhe pedisse que dedicasse seu tempo para ajudar as pessoas que jamais retribuíram seu amor e nunca demonstrassem gratidão pelas coisas que você renunciou pense nisso com cuidado você já fez isso ou a sua decisão de seguir Cristo foi superficial baseada apenas em sentimentos e emoções tomadas sem nenhuma noção das implicações o que mais me amedronta são as pessoas mornas que não estão nem um pouco preocupadas com isso acho que se eu fizesse uma pesquisa com os leitores deste livro muitos diriam sim às vezes sou mesmo um cristão morno mas não estou em condições de oferecer mais a Deus muita gente acredita que tem tanto de Deus quanto precisa neste momento uma porção razoável de Deus entre todas as outras coisas da vida a maior parte de nossos pensamentos é concentrada no dinheiro que queremos ganhar na escola que pretendemos frequentar no corpo que desejamos ter e na pessoa com quem vamos nos casar e com o tipo de pessoa que planejamos nos tornar o fato porém é que nada deveria nos preocupar mais do que o nosso relacionamento com Deus é uma questão de eternidade e não há nada que se compare a isso Deus não é uma pessoa que possamos vincular a nossa vida lembre-se das visões que João e Isaías tiveram da sala do trono de Deus lembre-se da ilustração das galáxias e de como somos insignificantes em comparação a elas lembre-se da diversidade de Deus evidente em milhares de espécies de árvores presentes nas florestas tropicais dizemos ao Criador de toda essa magnitude e majestade bem não tenho certeza se o Senhor vale mesmo a pena veja bem eu gosto muito do meu carro dos meus pecadinhos do meu dinheiro e não tenho muita convicção de que desejo abrir mão disso tudo mesmo que signifique me aproximar do Senhor quando a questão é colocada desta maneira tão objetiva uma escolha pura e simples entre Deus e as outras coisas muitos de nós torcemos que nossa opção seja por Deus no entanto precisamos entender que a maneira de gastar o nosso tempo de aplicar o nosso dinheiro e de investir a nossa energia tem relação direta com essa escolha ou rejeição como poderíamos pensar mesmo que por apenas um segundo que algo dessa mísera vida terrena pudesse ser comparado ao Criador sustentador e salvador de todas as coisas causamos um desgosto a Deus quando avaliamos e comparamos as coisas deste mundo ele fica decepcionado ao constatar que consideramos essas coisas melhores para nós acreditamos que não precisamos de nada que Jesus tem para oferecer mas deixamos de perceber que somos levados aos poucos pela correnteza de modo quase imperceptível e nesse processo nos tornamos cegos somos desnudados e somos transformados em pobres coitados não chega a causar nenhuma admiração a declaração de Jesus segundo a qual ele vomitará as pessoas mornas de sua boca entenda com clareza o que digo a respeito disso pois é vital na verdade não há nada mais importante ao eterno você está disposto a dizer a Deus que ele pode ter o que quiser de sua vida acredita que um compromisso sincero com ele é mais importante que qualquer outra coisa ou pessoa você tem consciência de que nada que vier a fazer nesta vida será importante a não ser que tenha relação direta com seu amor a Deus e as pessoas que ele criou se a resposta a essas perguntas for sim então torne suas ações compatíveis com seu discurso a fé genuína significa não reter nada tudo é investido em nome da esperança da eternidade sei que essa coisa toda de nadar contra a correnteza buscar a Cristo carregar a cruz e pagar o preço não é fácil é muito difícil na verdade visto que o próprio Jesus comentou que o caminho é estreito e poucos o encontrarão menos ainda entre os ricos como a parábola do semeador não tenha tanta certeza de que seu coração é um solo fértil não presuma arrogantemente que você é uma das poucas pessoas que trilha o caminho estreito capítulo 6 quando você ama ó Deus provei de tua bondade e ela tanto me satisfez quanto me fez desejar por mais tenho a dolorosa consciência de minha necessidade de mais graça envergonho-me de minha falta de desejo ó Deus trino Deus quero desejar-te anseio por ansiar-te por inteiro estou sedento de mais sede de ti mostra-me a tua glória peço-te para que eu possa te conhecer de fato por tua misericórdia inicia dentro de mim uma nova obra de amor dize a minha alma manifesta meu amor amada minha e vem comigo então dá-me graça para me erguer e te seguir desde essa planície escura por onde tenho vagado há tanto tempo você já conheceu alguém completa e desesperadamente apaixonado por Jesus eu já Clara a avó de minha esposa falei durante o velório de vovó Clara e pude dizer com toda honestidade as pessoas ali presentes que eu nunca conhecera ninguém mais ansioso por ver Jesus toda manhã Clara se ajoelhava ao lado da cama e passava horas preciosas com seu salvador amado no fim do dia apenas a visão daquele canto de sua cama provocava lágrimas de alegria e uma profunda expectativa em relação a manhã seguinte e a oportunidade de se ajoelhar na presença do Senhor a vovó Clara fazia com Deus o mesmo que fazemos com as pessoas por quem estamos loucos de amor quando você está mesmo amando alguém percorre grandes extensões para estar ao lado dessa pessoa amada vocês serão capazes de dirigir durante horas para estar juntos mesmo que seja por um período de tempo muito breve não tem problema ficar acordado até tarde da noite esperando para conversar caminhar sob a chuva é romântico e não desagradável você está disposto a gastar uma pequena fortuna com a pessoa quem ama quando os dois estão longe o coração dói e até se entristece você só consegue pensar nela e pula de alegria quando os dois tem uma oportunidade de ficar juntos no livro Deus é o Evangelho John Piper pergunta essencialmente se amamos Deus a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta se você pudesse ter o paraíso sem doenças e com todos os amigos que já teve na terra e todas as comidas da quais gosta e todas as atividades de lazer que aprecia e todas as belezas naturais que contemplou e todos os prazeres físicos que experimentou e nenhum conflito humano ou desastre natural se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse nesse paraíso quantos leitores deste livro leriam essas palavras e diriam sabe eu ficaria bem em um lugar assim se você ama Deus de um modo tão profundo quanto a vovó Clara amava sabe que jamais se satisfará com um paraíso sem Cristo não force a barra meu receio ao escrever o capítulo anterior foi que ele só despertasse em você o medo e a culpa a experiência pessoal me ensinou que as ações movidas pelo medo e pela culpa não constituem um antídoto para a vida morna egoísta e displicente em vez disso espero que você se conscientize de que a resposta é amor a vovó Clara costumava dizer amo o amor não é isso que acontece com todos nós não ansiamos todos por amor e não é isso que Deus deseja de nós que desejemos ardentemente esse relacionamento com ele e todos os relacionamentos baseados em amor genuíno não é isso que promove a glória do Senhor cristãos que desejam Deus e não meros escravos que o servem por obrigação irmãos vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ao contrário sirvam uns aos outros mediante o amor toda a lei se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo Gálatas 5 versos 13 e 14 você entende o que essa passagem diz? quando amamos somos livres não temos de nos preocupar com uma carga penosa de mandamentos pois quando amamos não podemos pecar você se sente livre em sua vida cristã? no mesmo capítulo Paulo escreve porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum mas sim a fé que atua pelo amor será que você vive para amar seu Deus? e por extensão as pessoas também? é isso que um cristão significa para você? você vive como se a fé manifestada por meio do amor realmente fosse a única coisa que importa? durante muito tempo eu não fazia isso com certeza e a maioria das pessoas que eu conhecia tinha o mesmo problema com frequência há uma grande disparidade entre como nos sentimos em relação a fé e como deveríamos nos sentir porque tão poucas pessoas encontram alegria e prazer genuínos em seus relacionamentos com Deus porque a maioria delas sente que precisa retribuir a Deus por todas as coisas que ele fez por amor ou de alguma maneira continuar compensando suas inadequações e falhas provar que ama porque as palavras do Salmo 63 versos 1 a 5 não são um reflexo sincero de nossa vida de maneira geral ó Deus tu és o meu Deus eu te busco intensamente a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti numa terra seca exausta e sem água quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará viver de uma maneira morna e usar o nome de Cristo ao mesmo tempo é absolutamente odioso para Deus e se formos sinceros devemos admitir que isso também não chega a ser muito gratificante nem motivo de alegria para nós entretanto a solução não é forçar a barra errar e em seguida fazer promessas ainda maiores que serão quebradas novamente não faz bem algum tentar acumular amor por Deus ou seja se condicionar a amá-lo mais quando esse amor pelo Senhor se torna uma obrigação uma das tantas coisas que temos de fazer acabamos nos concentrando ainda mais em nós mesmos não é de admirar que tão poucas pessoas queiram ouvir o que nós mesmos encaramos como uma tarefa chata imposta pela culpa como escrevi no capítulo anterior somos chamados para render tudo a Cristo um conceito que não empolga muito a maioria das pessoas que frequentam a igreja sendo assim o que está faltando o que há de errado com esse quadro estamos tentando nos convencer de que realmente é possível amar Deus e que isso é mais gratificante que todas as outras coisas não acredito nisso socorro eu não amo você Deus quer nos transformar ele morreu para isso acontecer a resposta reside na permissão para que ele transforme a sua vida lembra-se do conselho divino a igreja morna de Laodiceia eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo Apocalipse 3 verso 20 a recomendação de Deus não foi a de que as pessoas se esforçassem mais mas que permitissem a sua entrada como diz Tiago 4 verso 8 aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês Jesus Cristo não morreu apenas para nos salvar do inferno ele também morreu para nos livrar da nossa escravidão do pecado em João 10 verso 10 Jesus afirma eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ele não estava falando sobre o futuro ele estava falando do agora desta vida o fato é preciso que Deus me ajude a amá-lo e se preciso do amor divino para amar Deus um ser perfeito sem dúvida nenhuma preciso da ajuda do Senhor para amar outros seres humanos cheios de falhas algo misterioso sobrenatural mesmo precisa acontecer para que um amor genuíno por Deus se desenvolva em nosso coração o Espírito Santo precisa se mover em nossa vida é um ciclo notável nossas orações por mais amor resultam em amor o que nos leva naturalmente a orar mais gerando ainda mais amor imagine-se fazendo uma corrida e ao mesmo tempo comendo um pacote de jujubas além de provocar cansaço e dor na altura da costela isso também seria quase impossível é necessário parar de correr para comer as jujubas da mesma maneira para pecar é preciso parar de amar e buscar Cristo quando você está perseguindo o amor correndo na direção de Cristo não tem tempo para ficar se perguntando estou fazendo do jeito certo ou será que serviu o suficiente esta semana quando você está correndo na direção de Cristo está liberado para servir amar e dar graça sem culpa preocupação ou medo enquanto estiver correndo você estará salvo correr porém cansa se é que estamos correndo do pecado ou da culpa por causa do medo ou se deixamos de correr por algum tempo no entanto se treinarmos para correr na direção do nosso refúgio do próprio amor seremos livres exatamente como fomos chamados para ser quando começamos a nos concentrar mais em Cristo amá-lo e amar os outros se torna uma coisa mais natural à medida que o buscamos nos satisfazemos nele quando deixamos de amá-lo ativamente descobrimos que não temos descanso e que estamos gravitando em torno de outros meios de realização pessoal quando leio os salmos sinto uma intimidade extraordinária que às vezes parece inalcançável tenho de me lembrar o tempo todo de que os salmos foram escritos por pessoas como eu elas desfrutaram uma intimidade com Deus que eu e você também podemos experimentar devemos expressar ao Senhor palavras como estas sou como uma criança recém amamentada por sua mãe a minha alma é como essa criança salmos 131 verso 2 encheste o meu coração de alegria alegria maior do que daqueles que tem fartura de trigo de vinho em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança salmos 4 verso 7 e 8 tu me farás conhecer a vereda da vida alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita salmos 16 verso 11 o Senhor é a minha força é o meu escudo nele o meu coração confia e dele recibo ajuda meu coração exulta de alegria e o meu cântico lhe darei graças salmos 28 verso 7 satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes salmos 90 verso 14 os teus testemunhos são a minha herança permanente são a alegria do meu coração salmos 119 verso 111 não quero que isso pareça enganosamente fácil os salmos também estão repletos de expressão de dor ouve a minha oração Senhor escuta o meu grito de socorro não sejas indiferente ao meu lamento salmos 39 verso 12 das profundezas clamo a ti Senhor ouve Senhor a minha voz estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas salmos 130 versos 1 e 2 Jesus disse neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo João 16 33 a vida não chega a ser perfeita quando você segue Cristo com sinceridade Jesus disse que você passará por aflições e é quase garantido no entanto ele venceu o mundo por isso anime-se siga em frente combata o bom combate ore o tempo todo e não se esgote não há nada melhor que abrir mão de tudo e mergulhar em um relacionamento de amor com Deus o Senhor do Universo que criou as galáxias as folhas o riso a mim e a você está bem digamos que eu acredite que ele venceu o mundo até que seu reino venha e o que acontece com o pecado do qual não consigo me livrar como fica a minha família tão desestruturada e o meu passado que tal o câncer da minha avó e o acidente de carro que matou meu amigo e o divórcio cada pessoa tem uma lista interminável dessas parece difícil crer na promessa de que nossos problemas estão produzindo para nós uma glória eterna e meio a tanta desordem soa repetitivo dizer que nossos sofrimentos na terra são leves e momentâneos como Paulo escreveu não é os meus problemas não parecem tão leves e momentâneos assim de vez em quando eles ameaçam todo o restante da minha vida mesmo assim Deus nos diz que estamos ficando com a melhor parte que seremos realmente recompensados de uma maneira que ultrapassa com folga nossas frustrações e dificuldades atuais e mesmo que sejamos abençoados quando os odiarem expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem regozijem-se nesse dia e saltem de alegria porque grande é a sua recompensa no céu pois assim os antepassados deles trataram os profetas Lucas 6 versos 22 e 23 eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo atos 5 versos 40 a 42 puxa espero que quando eu estiver passando por uma situação igual a essa seja capaz de me alegrar como fizeram os apóstolos às vezes porém acho que o mais provável seria eu lamentar a minha situação e me aborrecer com Deus quando vejo meu relacionamento com Deus como uma obrigação um sacrifício eu estou tentando ficar com a glória e não Deus fico dizendo vejam só o que tenho sacrificado por Deus ou ouçam o que faço por Deus é difícil é realmente muito cansativo em vez disso quando nos sacrificamos doamos ou mesmo sofremos podemos nos regozijar porque temos certeza da recompensa divina somos sempre o alvo de suas grandes e diversas dádivas não somos nós que as concedemos nunca David Livingston um missionário que trabalhou na África durante o século 19 disse certa vez durante uma palestra a alunos da Universidade de Cambridge na Inglaterra as pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar um tempo tão grande de minha vida na África eu nunca fiz sacrifício algum não podemos falar em sacrifício quando nos lembramos do grande sacrifício que fez aquele que deixou o trono do Pai no céu para se dar por nós o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas Atos 17 versos 24 e 25 a Bíblia diz que quando obedecemos os mandamentos de Deus somos beneficiados com isso presumimos naturalmente que se cuidarmos de nossos interesses e de nossas preocupações seremos felizes mas as pessoas que se sacrificam por outras podem dizer que os períodos de entrega são os mais gratificantes de sua vida acontece que a Bíblia está certa há maior felicidade em dar do que receber Atos 20 versos 35 as pessoas geralmente encontram maior alegria na doação liberal que na autoindulgência a respeito disso o dramaturgo George Bernard escreveu essa é a verdadeira alegria da vida ser usado para um propósito que a pessoa reconhece como algo de grande valor ser uma força na natureza em vez de uma criatura mesquinha egoísta cheia de reservas e queixumes reclamando porque o mundo não se dá o trabalho de fazê-la mais feliz Deus é o único doador verdadeiro e ele não precisa de nós para nada mesmo assim ele nos quer ele nos deu a vida para que pudéssemos buscá-lo e conhecê-lo Jesus servo não mendigo em Malaquias 1 verso 11 Deus afirma pois do oriente ao ocidente grande é o meu nome entre as nações em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome porque grande é o meu nome entre as nações Deus diz aos sacerdotes que se não desejam dar a ele majestade que lhe é devida outros a farão ele diz que seu nome é grande entre as nações neste exato momento cem milhões de anjos estão louvando o nome do Senhor ele certamente não precisa pedir ou implorar que o façamos nós é que deveríamos implorar pelo privilégio de louvá-lo em sua presença mais adiante em Malaquias 3 verso 10 recebemos uma promessa incrível de Deus tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa ponham-me à prova diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las essa é a única parte da Bíblia na qual Deus propõe que seu povo o ponha à prova que tente excedê-lo em generosidade ele sabe que isso é impossível que ninguém pode superar aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas Deus sabe que as pessoas perceberão como dão apenas o que vem das tuas mãos 1ª Crônicas 29 verso 14 nada me fortalece mais a fé que ver como Deus abençoa o que lhe devolvo o que rendo aos seus pés se você realmente deseja desfrutar a provisão sobrenatural de Deus então faça o que ele diz prove-o ofereça mais do que pode administrar e veja como ele responde quando nos concentramos em amar a Cristo isso não significa que fazemos menos eu costumava fazer muitas coisas iguais a que faço agora mas a minha motivação era a culpa ou o medo das consequências quando trabalhamos para Cristo por obrigação parece trabalho mas se amamos a Jesus de fato o nosso trabalho é uma manifestação desse amor e se parece mesmo com o amor na realidade nenhum de nós jamais será digno de nada é inútil tentar conquistar essas coisas você jamais se sentirá em condições de fazê-lo é imprevisível e incômodo mas existe mesmo um Deus que perdoa tudo e ama para sempre alguém com quem posso ser sincero se você apenas finge que ama ou tem prazer em Deus ele sabe não dá para enganá-lo e é bobagem tentar em vez disso diga ao Senhor como você se sente diga que ele não é a coisa mais importante em sua vida e que você lamenta fale que você tem sido uma pessoa morna e que tem sistematicamente escolhido qualquer outra coisa em detrimento do Senhor declare que você quer ser transformado por Deus e que anseia por ter prazer genuíno no Senhor conte como deseja sentir a verdadeira satisfação e alegria em seu relacionamento com ele diga ao Senhor que você quer amá-lo mais que qualquer outra coisa neste mundo e que valoriza de tal forma o reino dos céus que seria capaz de vender tudo sem hesitar para alcançá-lo revele as coisas que você gosta em Deus o que mais aprecia e proporciona alegria Jesus eu preciso me entregar ao Senhor não sou forte o suficiente para amá-lo e andar ao seu lado por esforço próprio não sou capaz e preciso do Senhor preciso de modo profundo e desesperado acredito que vale a pena que o Senhor é melhor que qualquer outra coisa nesta vida ou na vindoura eu quero o Senhor e quando isso não acontecer eu quero querê-lo seja tudo em minha vida Senhor tome tudo que há em mim e faça o que o Senhor quiser comigo capítulo 7 o melhor da vida mais tarde a esta altura você provavelmente já percebeu que tem uma escolha distinta a fazer deixar a vida acontecer o que corresponde a servir apenas os restos a Deus ou seguir ativamente na direção de Jesus Cristo você reconhece a tolice que há em buscar realização fora dele entende que é impossível agradar o Senhor de qualquer outra maneira além de uma entrega total e sincera a ele consegue captar a beleza e a alegria profunda de caminhar em intimidade genuína com Deus nosso Santo Pai e amigo o que você mais deseja ver Deus ou ter uma garantia de segurança pessoal talvez você tenha respondido sim a essas duas questões mas ainda se pergunta o que pode ser comparado quais são as alternativas ao conceito de seguir a correnteza ou descer com a escada rolante como lhe parece a ideia de seguir na direção de Cristo e perseguir o amor do Salvador na vida cotidiana o melhor lugar o melhor lugar que eu conheço para ver sobre essas coisas é nas escrituras nelas reunimos a sabedoria e estudamos os exemplos daqueles que seguiram o Senhor com sinceridade a melhor passagem é provavelmente Hebreus 11 um capítulo que costuma ser chamado de galeria da fé é tentador presumir que as pessoas listadas ali eram super homens ou super santos e que eu e você nunca seríamos capazes de fazer mesmas coisas que eles faziam você sabia que Abraão temeu por sua segurança e por isso mentiu a respeito de sua esposa Sara dizendo que ela era irmã dele duas vezes pense em Jacó que roubou o direito de primogenitura de Isaú enganou o pai para receber a bênção e em seguida fugiu com medo do irmão sabia que Moisés foi um assassino e que tinha tanto medo de falar em público que Deus teve que mandar o irmão dele a Arão para ser o seu porta-voz também em Hebreus 11 vemos Raabe que fazia parte dos gentios e era uma mulher naquele tempo uma séria desvantagem sem falar que se tratava de uma prostituta e em seguida temos Sansão que tinha tantos problemas que nem sei por onde começar e é claro Davi um homem segundo o coração de Deus que foi adúltero e assassino e cujos filhos eram maus e fora de controle essas pessoas estavam bem longe da perfeição e ainda assim tiveram fé em um Deus que foi capaz de realizar a sua vontade em situações aparentemente tenebrosas Noé por exemplo pela fé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor construiu uma arca para salvar para salvar a sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é a segunda fé Hebreus 11 verso 7 Noé passou 120 anos construindo uma arca e alertando as outras pessoas a respeito do julgamento iminente Suponhamos que o dilúvio jamais ocorresse Noé teria sido o maior motivo de chacota do mundo Ter fé geralmente significa fazer o que os outros consideram loucura Alguma coisa está errada quando a nossa vida faz sentido para aqueles que não creem E então chegamos a Abraão Hebreus 11 versos 17 e 19 diz Pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos A esperança de Abraão residia na capacidade que Deus tem de ressuscitar os mortos E se Deus não tivesse impedido Abraão de sacrificar o filho Imagine o que seria estar diante do filho depois de matá-lo O que passaria por sua mente quando estivesse fazendo o sepultamento Será que conseguiria seguir com a vida sendo chamado de assassino insano por todas as pessoas Essas teriam sido as consequências dos atos de Abraão se Deus não tivesse realizado a vontade dele mas ele realizou Por fim pense sobre os mártires Hebreus 11 versos 35 a 38 relata Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior Outros enfrentaram zombarias e açoites Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados cerrados ao meio postos à prova mortos ao fio da espada Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados afligidos e maltratados O mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas e grutas Se a eternidade não chegasse e Deus não existisse então como Paulo diz Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo somos de todos os homens os mais dignos de compaixão 1 Coríntios 15 verso 19 Se Deus não existisse então Paulo e todos os mártires ao longo da história tiveram uma existência breve e cheia de sofrimento desnecessário segundo Coríntios 6 versos 4 a 10 No entanto como Deus é uma realidade Paulo e os mártires deveriam ser invejados mais que todas as pessoas O sofrimento deles valeu a pena Se nos permitirmos viver para Deus sem preocupações com as coisas deste mundo então também veremos sua glória Nós testemunharemos a realização do impossível Os cristãos de hoje em dia gostam de segurança Só queremos nos ver em situações nas quais estejamos a salvo mesmo que Deus não exista Mas se desejamos agradar o Senhor de fato não podemos viver dessa maneira Temos de fazer coisas difíceis durante nossa vida na terra mas que valerão muito a pena na eternidade Como afirma Hebreus 11 O Deus a quem as pessoas de fé serviram é o mesmo a quem servimos Conforme o texto de Tiago 5 verso 17 Elias era humano como nós Quando você ora suas orações são ouvidas pelo mesmo Deus que respondeu a oração de Moisés por água no deserto O Deus que concedeu a Abraão a sua esposa em fértil um filho E o Deus que transformou o escravo José no homem mais poderoso do Egito depois de Faraó O exemplo definitivo de sacrifício e rendição é naturalmente o de Jesus Cristo Ele tinha tudo e ainda assim optou por render todas as coisas por amor ao Pai Nossa atitude deveria ser a mesma de Cristo que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Filipenses 2 verso 6 a 11 João nos diz claramente que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou 1 João 2 verso 6 você está disposto a abrir mão de tudo está pronto a assumir a própria natureza de servo a ser obediente até a morte se a sua resposta sincera a essas perguntas for sim de que maneira essas intenções se manifestam em sua vida em Mateus 25 encontramos um quadro assustador do julgamento vindouro nesta passagem Cristo condena as pessoas a punição eterna porque elas não se importaram com ele enquanto viveram na terra pois eu tive fome e vocês não me deram de comer tive sede e nada me deram para beber fui estrangeiro e vocês não me acolheram necessitei de roupas e vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram a pessoa condenada protesta dizendo que nunca viu Cristo em nenhuma dessas condições de necessidade e ele responde digo-lhes a verdade o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo para mim isso é como um tapa forte inesperado na face como muitos de vocês por inúmeras vezes ouvia essa passagem sendo ensinada ficava convencido mas não a interpretava ao pé da letra costumamos vê-la como uma nova perspectiva a respeito da pobreza e não como uma imagem literal do julgamento vindouro como minha vida mudaria se eu realmente pensasse em cada pessoa que vejo e conheço como Cristo falo falo do sujeito dirigindo muito devagar na minha frente o caixa do mercado que parece mais interessado em conversar do que em fechar as minhas compras o membro de minha família com quem não consigo conversar sem perder a paciência se cremos como Jesus disse que os dois maiores mandamentos são amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração toda a nossa alma e toda a nossa mente e amar o próximo como a nós mesmos então essa passagem tem muito a nos ensinar basicamente Cristo está unindo o mandamento para amar a Deus com o mandamento para amar o próximo ao amar os mais pequeninos estamos amando o próprio Deus neste mesmo capítulo de Mateus Jesus abençoa algumas pessoas pelo que elas fizeram confusas elas perguntam Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar a resposta dele é surpreendente o rei responderá digo-lhes a verdade o que vocês fizeram alguns dos menores irmãos a mim o fizeram Jesus está dizendo que demonstramos um amor tangível por Deus na maneira de cuidarmos dos pobres e daqueles que estão passando por sofrimento ele espera que tratemos os pobres e os desesperados como se fossem o próprio Cristo faça-se essa pergunta se eu realmente visse Jesus passando fome o que faria por ele nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando nosso coração nos condenar 1 João 3 versos 16 e 20 nessa passagem vemos que João questiona se é possível a uma pessoa ter mesmo o amor de Deus dentro dela se não tem compaixão pelos pobres ele usa como exemplo o amor de Cristo que se manifesta por meio do sacrifício da própria vida Deus não nos deu sobras ele ofereceu o melhor que tinha ele deu a si mesmo João está dizendo que no que se refere a nós a coisa não é diferente o verdadeiro amor exige sacrifício e nosso amor é demonstrado por nossa maneira de viver não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade uma das maneiras mais evidentes de amar em ação e em verdade é doando aos outros com doar não me refiro apenas a dinheiro embora ele também seja um elemento importante outro fator de grande importância no ato da doação é o nosso tempo a maioria das pessoas costuma viver tão ocupada que a simples ideia de acrescentar mais um item a lista de afazeres semanais já é cansativa em vez de juntar mais uma tarefa a vida talvez Deus queira que entreguemos a ele todo o nosso tempo permitindo que ele o oriente da maneira que achar mais conveniente um dos versículos mais lembrados em toda a Bíblia diz porque Deus amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna João 3 verso 16 nele vemos a ligação explícita entre o amor e a doação doar sem ser motivado pelo amor é perda de tempo Paulo diz que com esse tipo de doação não temos ganho algum no entanto quando doamos por amor o ganho é grande doar não gera apenas recompensas celestiais também proporciona grande alegria na nossa vida aqui e agora à medida que amamos com mais sinceridade e profundidade doar se torna uma reação óbvia e natural ganhar e reter para si se torna algo pouco atrativo e imprudente lembra-se da história na qual Jesus alimentou milhares de pessoas apenas com o lanche de um garoto naquele relato segundo Mateus Jesus entregou os pães aos discípulos e em seguida eles o repassaram à multidão imagine se os discípulos tivessem simplesmente guardado para si a comida que Jesus os entregara agradecendo o tempo todo a Deus por lhes providenciar o alimento teria sido uma estupidez já que havia comida suficiente para alimentar os milhares que estavam reunidos e tinham fome não obstante é exatamente isso que fazemos quando deixamos de doar com liberalidade e alegria temos tantas coisas boas mais no que poderíamos precisar enquanto outros estão desesperados por um pãozinho as coisas boas a quais nos apegamos não se limitam ao dinheiro acumulamos recursos e bens retemos nosso tempo nossa família nossos amigos quando começamos a tornar a doação um hábito vemos que diante da abundância do que Deus nos dá é ridículo nos apegarmos a essas coisas e repetirmos mecanicamente a palavra obrigado o apóstolo Paulo trata desse assunto da doação à luz das desigualdades entre os primeiros cristãos nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados mas que haja igualdade no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês então haverá igualdade como está escrito quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco segundo Coríntios 8 versos 13 e 15 Paulo estava pedindo aos cristãos em Corinto que fizessem doações aos santos de Jerusalém que viviam na pobreza o objetivo era que ninguém tivesse em excesso ou passasse necessidade esse conceito é bem estranho a cultura moderna na qual somos ensinados a cuidar de nossos interesses e assim seremos recompensados o abismo é tão grande em nosso mundo que temos de pegar leve em passagens como Lucas 12 versos 33 vendam o que tem e deem esmolas como posso passar por uma cabana de sapê e entrar em minha casa de quase 200 metros quadrados sem fazer nada para mudar essa diferença o conceito de redução de posses para que outros possam progredir é bíblico lindo e quase desconhecido se não diminuirmos esse abismo não estaremos interpretando a bíblia da maneira correta ouse imaginar as implicações em sua vida caso levasse as palavras de Jesus a sério tente pensar em seus filhos vivendo na pobreza sem ter o que comer ouse crer que aqueles são mesmo seus irmãos e suas irmãs passando por necessidade Jesus disse pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus este é meu irmão minha irmã e minha mãe Mateus 12 verso 50 você crê nisso? vive de acordo com esse versículo? depois de ouvir a pregação sobre essa verdade um sujeito em minha igreja doou a própria casa a congregação e mudou-se com os pais ele me disse que terá uma casa melhor no céu e que não faria a menor diferença ao lugar onde moraria durante a vida aqui na terra ele está vivendo de acordo com aquilo em que crê sonhe um pouco com o que isso significa para você talvez até funde um movimento chamado aspiração pela média segundo o qual as pessoas se comprometem a viver com a mesma média salarial dos Estados Unidos 46 mil dólares em 2006 e doar todo o restante não intimida pensar em doar de maneira tão radical e liberal? quero compartilhar uma história com você é provável que qualquer pessoa que já tenha pensado na passagem bíblica que diz ponham-me à prova e vejam se não vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las Malaquias 3 versos 10 faça um relato semelhante um amigo meu estava entregando fielmente 20% de sua renda a Deus de repente seu salário caiu drasticamente ele sabia que tinha de decidir se continuaria entregando dinheiro de forma que comprovava sua confiança em Deus não seria errado baixar para 10% mas meu amigo optou por aumentar para 30% apesar da redução de sua renda talvez você possa imaginar como termina essa história Deus abençoou aquele homem de fé e concedeu a ele mais do que o suficiente mais do que precisava meu amigo experimentou a realidade da provisão divina quando a coisa está difícil e você tem alguma dúvida entregue mais ou como está escrito em Deuteronômio 15 verso 10 dele generosamente e sem relutância no coração pois por isso o Senhor o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer talvez você tenha feito muitos sacrifícios se isso aconteceu então já viu que em certo sentido vai ficando cada vez mais fácil não é? você testemunhou os benefícios da doação e recebeu a bênção por isso mas também fica cada vez mais difícil a tentação de nivelar por baixo aumenta cada ano o orgulho diz que você se sacrificou mais que os outros o medo avisa que está na hora de se preocupar com o futuro os amigos falam que você já doou o suficiente e que agora é a vez de outra pessoa fazer isso Jesus porém manda prosseguir e assim você verá mais de Deus acreditamos mesmo que o labor de cada dia é se preparar para o dia final quando Jesus enviou os doze discípulos ele os orientou não levem nada pelo caminho nem bordão nem saco de viagem nem pão nem dinheiro nem túnica extra Lucas 9 verso 3 por que você acha que ele disse isso? por que não permitir que eles corressem em casa para buscar algum suprimento? por que não deixá-los levar algum dinheiro para alguma emergência? Jesus estava obrigando seus discípulos a confiar nele Deus teria de tomar todas as providências necessárias para o sustento deles pois não tinham nada mais em que confiar esse espaço de confiança não é dos mais confortáveis na verdade ele contraria tudo quanto aprendemos sobre planejamento apropriado gostamos mais de encontrar refúgio naquilo que já temos do que na providência de Deus mas quando Cristo nos manda pagar o preço e segui-lo isso quer dizer que devemos entregar todas as coisas significa estar disposto a sair por aí sem uma muda de roupa extra sem um lugar certo para dormir a noite e às vezes sem saber para onde se está indo Deus deseja que confiemos plenamente nele ele quer nos mostrar como opera e cuida de nós ele quer ser nosso refúgio caminhar em intimidade genuína em rendição total a Deus requer uma grande fé Hebreus 11 verso 6 afirma sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam há muito tempo quando eu ainda cursava o seminário um professor perguntou a nossa turma o que vocês estão fazendo neste momento que exige fé aquela pergunta me afetou profundamente porque naquele momento eu não conseguia me lembrar de nada em minha vida que exigisse fé era bem provável que eu vivesse de maneira não muito diferente se não acreditasse em Deus minha vida não era orientada nem afetada por minha fé como eu achava que era além disso quando eu ajoelhava em volta percebia que estava cercado por pessoas que viviam do mesmo jeito a vida é confortável quando uma pessoa se separa das outras que são diferentes dela isso resume como era minha vida caracterizada pelo conforto contudo Deus não nos chama para viver no conforto ele nos convoca a confiar nele de modo tão completo que perdemos o medo de passar por situações arriscadas embora o capítulo 58 de Isaías tenha sido escrito há milhares de anos ele fala de maneira poderosa ainda hoje sei que é um texto longo mas garanto que a leitura vale a pena pois dia a dia me procuram parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproximem deles por que jejuamos dizem e não o viste por que nos humilhamos e não reparaste contudo no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto será esse jejum o que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas é isso que vocês chamam de jejum um dia aceitável ao senhor o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo por liberdades oprimidas e romper todo o jugo não é partilhar sua comida com o faminto abrigar o pobre desamparado vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura a sua retidão irá adiante de você e a glória do senhor estará na sua retaguarda aí sim você clamará ao senhor e ele responderá você gritará por socorro e ele dirá aqui estou se você eliminar do seu meio o jugo opressor o dedo acusador e a falsidade do falar se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio dia o senhor o guiará constantemente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos você será como um jardim bem regado como uma fonte cujas águas nunca faltam seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos você será chamado reparador de muros restaurador de ruas e moradias se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do senhor e se honrar ou deixando de seguir seu próprio caminho de fazer o que bem quiser e de falar futilidades então você terá no senhor a sua alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó o seu pai é o senhor quem fala no versículo 10 a passagem que diz se com renúncia própria chama mais a minha atenção do que as promessas impressionantes que se lê em seguida ela me lembra da parábola dos talentos em Mateus 25 na qual os servos são recompensados de acordo com aquilo que fizeram com o que receberam não parece importar o fato de um ter recebido cinco talentos e o outro dois ambos os servos se revelaram fiéis com aquilo que o amo lhes confiou e como resultado disso foram reencompensados de modo liberal da mesma forma cada um de nós recebe diferentes dons e talentos concedidos pelo senhor o que mais importa é como usamos o que recebemos e não quanto ganhamos ou o que fazemos em comparação aos outros o mais importante é que nos entreguemos filhinhos agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda 1 João 2 verso 28 capítulo 8 perfil do obsessivo que ou aquele que sofre de obsessão ou neurose obsessiva a ideia de reter as coisas certamente não é bíblica a palavra de Deus nos ensina a ser consumidos por Cristo e por fielmente em prática suas palavras o Espírito Santo nos proporciona alegria e paz quando nos concentramos em Jesus vivendo pela fé e focados na vida por vir gente que ama às vezes achamos que se somos bons as pessoas saberão que somos cristãos e desejarão saber mais sobre Jesus mas não é bem assim que funciona conheço muita gente boa que não conhece Cristo aliás são pessoas mais legais e divertidas que muitos cristãos por aí nossa fé não se resume a amizade educação e até gentileza Jesus nos ensina no evangelho de Lucas que mérito vocês terão se amarem aos que os amam até os pecadores amam os que os amam e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bom para com vocês até os pecadores agem assim e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral amem porém os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso Lucas 6 versos 32 a 36 a verdadeira fé é amar uma pessoa depois que ela nos magoa o verdadeiro amor nos distingue em outubro de 2006 perto de Lancaster na Pensilvânia um homem atacou uma escola da comunidade Emish e matou várias meninas no dia seguinte ao tiroteio muitos Emish visitaram a família do atirador para dizer que o haviam perdoado esse tipo de perdão não pode ser compreendido pelo mundo por causa disso aquelas famílias foram acusadas de não amar os filhos de não saber lidar com a raiva e de viver uma mentira é exatamente esse tipo de amor que o mundo considera uma loucura o amor verdadeiro um tipo de amor que não se pode encontrar em lugar algum só em Cristo temos o mandamento de amar nossos inimigos e fazer o bem a eles quem são os nossos inimigos ou em termos que nos são mais acessíveis quem são as pessoas a quem evitamos ou que nos evitam quem são aqueles que magoaram você seus amigos seus filhos você está disposto a fazer o bem a essa gente a alcançá-la com amor e perdão geralmente minha primeira reação quando alguém faz alguma coisa comigo ou pior com a minha esposa ou com uns de meus filhos é a retaliação não quero abençoar aqueles que magoam a mim ou as pessoas a quem eu amo eu não teria muita disposição de perdoar alguém que entrasse na escola de minha filha e atirasse nela e em outras crianças no entanto é exatamente isso que Cristo nos pede para fazer ele nos manda dar sem esperar nada em troca ainda em Lucas Jesus diz quando você der um banquete ou um jantar não convide os seus amigos irmãos ou parentes nem seus vizinhos ricos se o fizer eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado mas quando der um banquete convide os pobres os aleijados os mancos e os cegos feliz será você porque estes não tem como retribuir a sua recompensa virá na ressurreição dos justos Lucas 14 versos 12 a 14 você já fez alguma coisa assim é capaz de doar aqueles que não podem retribuir aqueles que o prejudicariam se pudessem aqueles que já o prejudicaram em algum momento esse é o amor de Cristo ele nos deu algo que nunca seremos capazes de retribuir e depois nos pediu que fizéssemos o mesmo em relação às outras pessoas Frederick Buckner escreveu em A Magnífica Derrota O amor pelo semelhante é humano O amor do amigo pelo amigo do irmão pelo irmão É amar o que merece e gera amor O mundo sorri O amor pelo menos afortunado é uma coisa muito bonita Amor por aqueles que sofrem pelos pobres pelos doentes pelos fracassados pelos rejeitados Isso é compaixão e mobiliza o coração de todas as pessoas O amor pelos mais afortunados é coisa rara Amar aqueles que alcançaram o sucesso onde fracassamos Alegrar-se sem inveja com aqueles que se alegram O amor do pobre pelo rico Do homem negro pelo branco Os santos do mundo sempre os confundem E então há o amor pelo inimigo O amor por aquele que não ama você mas escarnece ameaça e inflige sofrimento O amor do torturado pelo algoz Esse é o amor de Deus Ele é capaz de conquistar o mundo Pessoas obcecadas por Jesus doam com liberdade e liberalidade sem restrição Pessoas obcecadas amam aqueles que as odeiam e são incapazes de retribuir esse amor Gente que assume riscos É impossível que todos nós já tenhamos feito essa oração Senhor oramos por segurança em nossa viagem pedimos que ninguém se machuque no trajeto por favor mantenha todos a salvo até o nosso retorno e traga-nos de volta em segurança em nome de Jesus oramos Amém Pode ser que as palavras variem um pouquinho mas é essa oração padrão que fazemos antes de partir em viagens missionárias retiros férias e viagens de negócios Somos consumidos pela segurança na verdade somos obcecados por ela Ora não estou dizendo que seja errado orar pela proteção de Deus mas questiono a partir de quando fizemos da segurança a nossa maior prioridade valorizamos a questão da segurança a ponto de negligenciar o que Deus tem para nos dar por melhor que seja ou aquilo que mais glória traria o nome do Senhor ou mesmo as coisas que fariam cumprir os propósitos divinos em nossa vida e no mundo Pense se você estaria disposto a orar desta maneira Deus me leve para mais perto do Senhor durante esta viagem seja qual for a sua vontade Pessoas obcecadas por Jesus não se deixam consumir por sua necessidade de segurança e conforto nem põem essas coisas acima de todas as demais Pessoas obcecadas se preocupam mais com a vinda do reino de Deus a esta terra que com as proteções contra o sofrimento e a angústia Gente Amiga Há algum tempo tive uma manhã livre por isso resolvi ir à loja e comprar algumas coisas para doar aqueles que tinham mais necessidades do que eu Era uma boa ideia algo que eu desejava tornar cada vez mais uma característica de minha vida Foi constrangedor Percebi que todas as pessoas a quem eu conhecia tinham o suficiente que eu não conhecia um bocado de gente em real situação de necessidade e que eu precisava mudar aquela situação Eu tinha de ir deliberadamente conhecer pessoas que não viviam como eu nem pensam como penso Gente que nunca me retribuiria para o bem delas mas também para o meu O texto de 1 Timóteo 6 verso 6 a 12 afirma que não devemos ser controlados pelo dinheiro e nem devemos correr atrás dele De fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar Por isso tendo que comer e com que vestir-nos estejamos com isso satisfeitos Os que querem ficar ricos caem tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento Você porém homem de Deus fuja de tudo isso e busque a justiça a piedade a fé o amor a perseverança e a mansidão Combata o bom combate da fé Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas Pessoas obcecadas por Jesus estão sempre ligadas ao que acontece com os pobres de um jeito ou de outro Pessoas obcecadas acreditam que Jesus falava tanto sobre o dinheiro e os pobres porque era algo realmente importante para ele 1 João 2 versos 4 e 6 16 versos 24 a 26 Gente louca Às vezes acho que quando tomo decisões minimamente bíblicas as pessoas que se dizem cristãs são as primeiras a criticar e dizer que sou maluco e que estou interpretando a Bíblia muito ao pé da letra ou que não estou pensando no bem-estar da minha família Por exemplo Quando voltei da minha primeira viagem à África senti que deveríamos vender a nossa casa e nos mudar para alguma coisa menor para termos mais para doar As respostas que obtive foram nesta linha Não é justo com os seus filhos Não é uma escolha financeira prudente E você só está fazendo isso para aparecer Não me lembro de uma pessoa sequer que tenha me incentivado a prosseguir ou que apoiasse a decisão naquela época Acabamos nos mudando para uma casa com a metade do tamanho do anterior e não nos arrependemos Minha resposta aos cínicos no contexto da eternidade foi esta Sou eu o mais maluco por vender a minha casa? Ou são vocês por não doarem mais servirem mais estarem mais com seu Criador? Se uma pessoa desperdiça o dia passando horas em contato com Deus e a outra acredita que é ocupada demais ou tem coisas melhores a fazer do que louvar o Criador e sustentador qual delas é a louca? Se alguém investe seus recursos nos pobres o que segundo Mateus 25 é entregar ao próprio Jesus e o outro redecora de modo extravagante uma residência temporária que não durará muito mais do que os poucos anos que lhe restam na terra quem é o louco? Quando as pessoas sacrificam seu tempo seu conforto ou seu lar com satisfação é óbvio que elas confiam nas promessas de Deus porque a história de alguém que realmente fez o que Jesus mandou repercute tão profundamente em nós mas em seguida presumimos que jamais poderíamos fazer uma coisa tão intensa e radical ou por que consideramos isso radical quando para Jesus é simplesmente o jeito certo como deve ser? pessoas obcecadas estão mais preocupadas em obedecer a Deus do que em fazer o que se espera delas ou se adaptar ao status quo uma pessoa obcecada por Jesus fará coisas que nem sempre fazem sentido em termos de sucesso ou prosperidade na terra como afirmou Martin Luther King há dois dias em meu calendário este dia e aquele dia gente humilde a igreja adora transformar santos em celebridades divulgar as histórias de pessoas humildes que serviram fielmente Cristo um dia e há muitos bons exemplos na verdade no capítulo seguinte vamos analisar alguns deles uma consequência trágica porém pode resultar disso muitas dessas pessoas se encantam com elogios e começam a acreditar que realmente são especiais falem em um acampamento de verão há muitos anos e depois disso muitos estudantes me disseram que eu era o orador favorito deles foi bom ouvi-los falar sobre como as minhas mensagens eram engraçadas e convincentes adorei voltei para o meu quarto e agradeci a Deus por me ajudar a falar também passados três minutos de oração parei foi quando me dei conta de que os alunos estavam falando sobre mim e não sobre Deus eu estava diante de um Deus santo roubando a glória que era dele por direito trata-se de uma posição terrível Deus diz eu sou o Senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor Isaías 42 verso 8 na mesma hora entendi que qualquer atenção que recebesse pertencia a Deus na verdade e o orgulho puro e simples que me impede de dedicar a Deus toda glória e reter parte dela para mim trata-se de uma batalha que todos lutamos de um jeito ou de outro alguns de nós diariamente outros a toda hora uma das maneiras que conheço de lutar contra o orgulho é por meio da oração focada entenda o que quero dizer com isso antes de dirigir a primeira palavra a Deus pare um minuto e imagine como seria estar de pé diante do trono do Senhor enquanto você ora lembre-se das visões de João em Apocalipse e Isaías lembre-se dos muitos relatos de pessoas entrando na presença de Deus e como isso sempre fazia as pessoas caírem com o rosto em terra em espanto e em seguida comece a orar pessoas obcecadas por Jesus sabem que o pecado do orgulho é sempre uma batalha pessoas obcecadas sabem que você nunca consegue ser suficientemente humilde e por isso buscam se fazer menos conhecidas e Cristo mais conhecido Mateus 5 verso 16 gente que serve como compartilhei nos capítulos anteriores eu costumava ser orientada por meu temor de Deus também costumava trabalhar arduamente para provar que eu tinha um compromisso com o Senhor agora eu tenho um grande temor e tremor por Deus mas não é isso que me motiva agora trabalho duro para servir ao Senhor mas não faço isso para provar a minha devoção agora acho que amo de verdade talvez foi meio brega para você mas não consigo pensar em uma maneira mais apropriada de dizer isso se um sujeito namorasse minha filha mas não quisesse gastar o dinheiro da gasolina para buscá-la em casa ou se recusasse a pagar o jantar para ela porque é muito caro eu questionaria o amor desse homem da mesma maneira questiono se muita gente que vai à igreja ama Deus de fato pois essas pessoas hesitam demais em fazer qualquer coisa para ele pessoas obcecadas por Jesus não consideram o serviço um fardo pessoas obcecadas encontram alegria em amar ao Senhor à medida que amam o seu povo Mateus 13 versos 44 João 15 verso 8 gente que doa meus olhos se enchem de lágrimas quando penso em algumas pessoas de Deus que tive o privilégio de conhecer nos últimos anos essas pessoas possuem famílias e sonhos foram criadas a imagem de Deus tanto quanto eu e você e elas sofrem muitas delas estão doentes algumas à beira da morte vivendo em casas que não consideraríamos boas nem para nossos cachorros e eu não estou exagerando boa parte das dificuldades e dos sofrimentos poderia ser aliviada se essa gente tivesse acesso a comida água limpa roupas uma habitação adequada ou cuidar dos médicos básicos acredito que Deus deseja que seu povo sua igreja supra essas necessidades as escrituras estão repletas de mandamentos e referências sobre cuidado com os pobres e com aqueles que precisam de ajuda o que há de mais louco no que se refere ao coração de Deus é que ele não apenas nos pede para doar ele deseja que amemos aqueles que estão e necessidade assim como amamos a nós mesmos esse é o cerne do segundo maior mandamento ame o seu próximo como a si mesmo Mateus 22 39 Deus está pedindo a você que ame da mesma forma que gostaria de receber amor se o menino cego por beber água contaminada fosse o seu filho que ame da mesma forma que gostaria de receber amor se você fosse a moradora de rua que fica do lado de fora do restaurante que ame como se fosse a sua família que vive amontoada em um barraco feito de compensado e chapas de metal quem não frequenta a igreja tende a ver os cristãos mais como recebedores do que como doadores quando os cristãos se sacrificam e doam aos pobres com liberalidade essa atitude é como uma luz que brilha com intensidade a bíblia ensina que a igreja deve ser esta luz esse símbolo de esperança em um mundo cada vez mais sombrio e desesperado Mateus 5 verso 16 diz assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus pessoas obcecadas por Deus são conhecidas como doadoras e não como recebedoras pessoas obcecadas pensam realmente gente que os outros são tão importantes quanto elas e tem uma sensibilidade particular quanto aos pobres do mundo Tiago 2 versos 14 e 26 gente que está de passagem a maioria dos norte-americanos principalmente os que vivem no sul da Califórnia se preocupam em demasia com a vida na terra boa parte de nosso tempo de nossa energia de nosso dinheiro é canalizada para coisas temporárias Paulo escreve pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o salvador o Senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso Filipenses 3 versos 18 a 21 como eu disse antes Clara a avó de minha esposa forneceu um exemplo real de pessoa consumida por amor a Jesus certa vez assisti a uma peça de teatro ao lado de minha esposa e alguns de seus parentes incluindo vovó Clara durante o intervalo eu me inclinei e perguntei o que ela estava achando do espetáculo ela disse ah meu querido eu realmente não queria estar aqui agora quando perguntei por que ela respondeu não sei se é aqui que eu quero estar quando Cristo voltar eu prefiro ajudar alguém intercedendo de joelhos por essa pessoa não quero que ele volte e me encontre sentada em um teatro fiquei chocado com a resposta dela sim somos chamados para vigiar Mateus 24 verso 42 mas é estranho ver alguém que leva esse e vários outros mandamentos tão a sério na verdade é mais que estranho é revelador uma pessoa obcecada pensa no céu o tempo todo pessoas obcecadas orientam a própria vida em função da eternidade elas não se concentram apenas no que está aqui diante delas gente que se envolve Jesus não tirou o maior dos mandamentos do nada ele ouviu os ecos dos dias de Moisés quando Deus disse ao seu povo ouça ó Israel o Senhor o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva-nos batente das portas de sua casa e em seus portões Deuteronômio 6 versos 4 a 9 no tempo de Moisés o coração era considerado a sede das emoções das pessoas o próprio centro do ser o lugar onde as decisões eram tomadas a alma era considerada a base dos traços e das características ou da personalidade da pessoa força se refere aos aspectos físicos mental e espiritual assim dentro desse mandamento para amar o Senhor de todo o coração e com toda a alma e toda a força cada fibra da humanidade é abrangida nosso objetivo como povo que segue a Cristo deveria ser nada menos que nos tornarmos pessoas loucamente apaixonadas por Deus uma pessoa obcecada se caracteriza por um amor comprometido firme e apaixonado por Deus acima e antes de todas as outras coisas e todos os outros seres gente desprotegida antes de eu e minha esposa nos casarmos eu sabia que tinha de dizer a ela tudo a meu respeito todas as confusões em que me meti todas as coisas que fiz e ela tinha de saber com quem estava se unindo antes de concordar e se casar comigo aquela conversa não foi fácil mas no fim continuamos optando por estar um com o outro por assumir um compromisso mútuo eu me vejo agindo de modo diferente com Deus com frequência quando oro formulo minhas frases da maneira que me parece mais adequada tento amenizar meus pecados ou disfarçar meus sentimentos antes de expô-los diante de Deus que grande bobagem é querer ser completamente honesto com minha esposa sobre meus erros e ao mesmo tempo tentar escondê-los do Senhor Deus quer que abramos o coração com certeza ele não deseja que cozinhemos nossa miséria como fazemos para conservar a carne ele sabe que somos repulsivos e que tudo quanto estamos fazendo é tentando nos sentir um pouco melhores Deus deseja intimidade verdadeira com cada um de nós e isso só pode acontecer quando confiamos nele o suficiente para sermos completamente transparentes e vulneráveis as pessoas obcecadas por Deus são o que são diante dele elas não tentam mascarar a feiura de seus pecados ou de suas falhas pessoas obcecadas não fingem diante de Deus ele é o porto seguro onde elas podem se sentir em paz gente de raiz em média os cristãos dos Estados Unidos passam 10 minutos por dia com Deus enquanto isso o norte americano fica em média mais de 4 horas por dia assistindo a televisão talvez a televisão não seja aquilo que você gosta mais é possível que nem mesmo tenha uma em casa mas e quanto a seu tempo e seus recursos quanto de seu dinheiro é gasto em seus interesses e quanto é investido no reino de Deus quanto de seu dinheiro é dedicado a busca da realização de seus objetivos e quanto é concentrado na obra e nos propósitos de Deus Deus não quer cumprimento de uma obrigação religiosa ele não deseja uma atitude displicente automática do tipo tudo bem li um capítulo está satisfeito Deus quer que a sua palavra seja motivo de deleite para nós e de tal maneira que meditemos nela noite e dia em salmos 1 verso 3 ele diz que aquele que age assim é como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera pessoas obcecadas por Deus possuem um relacionamento íntimo com ele são alimentadas pela palavra de Deus ao longo do dia porque sabem que 40 minutos aos domingos não é suficiente para sustentá-las por uma semana inteira especialmente quando elas encontram tantos motivos de distração e tantas mensagens alternativas gente dedicada você já esteve em boa forma física em algum momento de sua vida? se hoje em dia sua forma não é a mesma talvez saiba que não chegou ao estado atual por acaso ninguém engorda nem perde de um dia para o outro a capacidade de correr mais de 12 quilômetros você parou de correr regularmente ou desistiu de levantar peso três vezes por semana ou começou a juntar mais duas bolas de sorvete em sua taça há razões para sermos o que somos e estarmos onde estamos e elas não constituem obra do acaso o mesmo acontece com alegria em nossa vida temos a tendência de pensar nela como algo que vem e vai dependendo das circunstâncias da vida mas não perdemos apenas a alegria como se um dia a tivéssemos e no dia seguinte ela fosse embora que droga a alegria depende de nossa escolha e de nosso esforço para alcançá-la como a capacidade de correr por uma hora inteira ela não chega de repente é preciso ser cultivada e desenvolvida quando a vida fica dolorosa ou não corre do jeito que esperamos é normal que um pouco de nossa alegria desvaneça a bíblia ensina que a verdadeira alegria é formada em meio às estações mais difíceis da vida pessoas obcecadas por Jesus se preocupam mais com o próprio caráter do que com o conforto pessoas obcecadas sabem que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias ou do ambiente trata-se de uma dádiva que precisamos escolher e cultivar um dom que em última análise vem de Deus Tiago 1 versos 2 e 4 gente que se sacrifica não podemos passar a acreditar que somos indispensáveis para Deus segundo o salmista não tenho necessidade de nenhum novilha dos seus estábulos nem dos bodes dos seus currais pois todos os animais da floresta são meus como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo se eu tivesse fome precisaria dizer a você pois o mundo é meu e tudo o que nele existe ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão cumpra os seus votos para com o Altíssimo Salmos 50 versos 9 12 e 14 não há nenhuma maneira de podermos contribuir para o crescimento de Deus ou acrescentar-lhe alguma coisa ele tem tudo é completo quando estamos na presença de Deus tudo o que podemos fazer é louvá-lo Romanos 11 versos 35 e 36 diz quem primeiro a pessoa obcecada por Jesus sabe que a melhor coisa que pode fazer é ser fiel ao seu Salvador em todos os aspectos da vida agradecendo o tempo todo a Deus uma pessoa uma pessoa obcecada sabe que jamais pode alcançar intimidade com Deus se estiver sempre tentando retribuir o que ele faz e dá ou tentando trabalhar duro o suficiente para se tornar digna dessas dádivas embora essas descrições combinadas não respondam necessariamente a pergunta sobre o que significa se render plenamente a Deus elas representam partes importantes do quebra-cabeça felizmente você está começando a imaginar e a orar a respeito do que isso significa em sua vida Capítulo 9 Quem consegue viver desse jeito? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo 1 Coríntios 11 verso 1 As histórias a seguir são verdadeiras e falam de pessoas que buscaram viver uma vida de completa submissão a Deus algumas delas ainda estão vivas outras já encerraram sua carreira Os exemplos que representam diferem bastante mas cada uma carrega a marca de uma pessoa transformada de modo distinto pela beleza e a realidade do amor de Deus e pela orientação do Espírito Santo Em sua carta à Igreja de Sardes Jesus diz Você tem fama de estar vivo mas está morto Esteja atento Fortaleça o que resta e o que estava para morrer Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes Eles andarão comigo vestidos de branco pois são os dignos Jesus elogiou os poucos que eram fiéis e do mesmo modo em todas as gerações há algumas pessoas que fornecem exemplos dignos de serem seguidos Será que o seu nome figurará entre esses poucos a seguir? Nathan Berlon Um médico que escolheu usar suas habilidades na Etiópia por mais de 60 anos Nathan dedicou a vida a ajudar pessoas com linfedema O linfedema é um problema encontrado principalmente em áreas rurais com pessoas que trabalham em solos de origem vulcânica Ele causa inchaço e úlceras nos pés e na parte de baixo das pernas A deformidade o inchaço as ulcerações e as infecções secundárias que provoca levam a marginalização social às pessoas acometidas da doença a exemplo do que ocorre com os leprosos Conheci Nathan pouco antes dele morrer A filha Sharon Daly frequenta minha igreja e trouxe da Etiópia para a casa dela quando a saúde do médico começou a apresentar problemas Depois de apenas algumas semanas ele não aguentava mais estar nos Estados Unidos O povo que ele amava ainda estava na Etiópia e por isso a filha o colocou de volta em um avião para que Nathan pudesse passar os últimos dias de vida no lugar onde servia as pessoas Certa vez Nate sentia uma dor de dente e era tão intensa que ele teve de pegar um avião para longe do campo missionário para receber assistência médica Nathan disse ao dentista que nunca mais queria ter de deixar o campo missionário de novo por causa de dores de dente por isso pediu que todos os seus dentes fossem arrancados e substituídos por dentaduras assim a obra de Deus na Etiópia não seria prejudicada aquele homem impressionante foi o primeiro a ajudar as pessoas marginalizadas pelo linfedema e passou a vida fazendo isso mesmo assim morreu de maneira discreta sem fazer estar dali aço ninguém realmente o conhecia fiquei surpreso pela fidelidade com que aquele homem de Deus servira durante tantos anos apesar de quase não receber conhecimento trata-se de um belo testemunho a obra que Nathan iniciou continua por meio de seu site Moll's Foot Simpson Rebevarepool Simpson recebeu seu nome inglês quando chegou a um orfanato dirigido por uma missão mais ou menos aos quatro anos de idade os pais ainda não haviam batizado algo que acontece com frequência entre crianças nascidas em famílias pobres e de castas consideradas inferiores na Índia a mãe de Simpson teve de se casar quando ainda era uma criança por volta dos 13 anos um costume ainda muito comum em aldeias indianas Simpson seria o sexto filho dela e uma mulher na aldeia receitou algumas ervas de efeito abortivo isso evitaria que a mãe de Simpson tivesse de parar de trabalhar e ainda ter outra boca para sustentar acontece que as ervas não funcionaram outros moradores da aldeia sugeriram que ela tentasse o remédio dos ingleses mas quando ela procurou um médico para interromper a gestação ele não foi trabalhar naquele dia assim Simpson nasceu e com o tempo seus pais o levaram ao orfanato porque sabia que ele teria uma vida melhor naquela instituição incluindo uma oportunidade de receber educação Simpson acredita que Deus sempre esteve presente em sua vida pois no que dependesse da mãe ele nunca teria nascido hoje em dia Simpson divide o tempo de que dispõe entre um orfanato por ele fundado e um ministério evangelístico que leva a palavra de Deus a aldeões analfabetos por meios de bíblia em áudio quando perguntado como vive e de onde recebe salário ele respondeu da maneira mais simples e humilde vivo pela fé não tenho família e nem esposa sendo assim para que precisaria de salário ele prefere usar o dinheiro para apoiar algum outro programa de ajuda às pessoas ou levar a palavra de Deus a mais gente Simpson explica que vivendo dessa maneira ele tem de confiar que Deus controla sua vida e continuará cuidando dele também diz que sua dependência de Deus o mantém em oração e bem perto dele quando Jamie tinha 23 anos pegou um avião dos Estados Unidos para a Tanzânia com 2 mil dólares que tirou de sua poupança ele planejava ficar até o dinheiro acabar e então voltaria para casa Jamie ficou espantada com a pobreza que encontrou por isso começou a orar para que Deus lhe permitisse fazer uma diferença radical na vida de uma pessoa depois de aproximadamente 6 meses ela conheceu uma garota de 8 anos na igreja a menina estava carregando um bebê nas costas Jamie descobriu que a mãe daquele bebê estava morrendo de AIDS e não tinha forças para carregá-lo Jamie começou a comprar mingau para o bebê Júnior a fim de garantir a nutrição da qual ele precisava tanto naquela época o menino tinha metade do tamanho de um bebê saudável Jamie se apaixonou pelo bebê Júnior ela se perguntava se estava sendo tola uma jovem que mal completara 24 anos solteira branca norte-americana acalentando a ideia de adotar um bebê além disso não sabia sequer se a Tanzânia permitia a adoção de crianças por estrangeiros com o tempo descobriu que o país não permitia adoção internacional no entanto como tinha morado lá por mais de seis meses poderia estabelecer residência antes que a mãe de Júnior morresse de AIDS ela procurou Jamie e disse tenho ouvido falar sobre como você está cuidando do meu filho eu nunca ouvi falar de um amor assim e eu quero ser salva pouco antes de morrer ela falou sei que há quem cuide de meu filho e um dia eu o encontrarei no céu Jamie passou seis meses cumprindo o processo de adoção em seguida mais cinco meses trabalhando com a embaixada norte-americana para conseguir um visto para Júnior quando finalmente voltou para casa um ano e meio havia se passado desde a sua partida hoje Júnior tem cinco anos é um menino totalmente saudável e o exame de HIV deu negativo quando a mãe de Júnior estava grávida dele tomou uma pílula do dia seguinte com o objetivo de abortar no entanto a pílula provocou um parto prematuro como Júnior era muito pequeno não houve sangramento durante o parto por essa razão ele não contraiu o HIV da mãe o que deveria ter acabado com a vida do bebê Deus usou para salvá-lo depois de adotar Júnior Jimmy se casou teve uma menina e se mudou para Tanzânia com uma família a fim de trabalhar com a organização White Life na tradução da bíblia para um grupo que nunca ouviu falar da palavra de Deus antes Marva J. Down Marva nasceu em Ohio em 1948 acadêmica há muito tempo tendo conquistado quatro mestrados e um doutorado também trabalha como professora assistente no Regent College em Vancouver na Colômbia Britânica Canadá está envolvida com a organização Christians Equip for Ministry cristãos capacitados para o ministério Marva escreveu muitos livros tem grande talento para música e fala líderes religiosos em conferências realizadas em vários países um de seus livros Esperança Sem Limite o chamado para uma vida de fidelidade em uma sociedade opulenta trata especificamente do que caracteriza uma reação de fidelidade em nossa cultura A vida de Marva Dow é reflexo de sua crença de que atos de fidelidade aparentemente sem importância podem provocar um impacto profundo e significativo no mundo Todo o lucro de seus livros é usado para apoiar iniciativas de caridade como Em Defesa da África uma campanha de esperança que oferece apoio a igrejas e comunidades africanas que enfrentam o problema da AIDS Ela trabalha para acabar com a fome e constrói a paz Marva e o marido vivem do salário de professor que ele recebe o que não é muita coisa Apesar de enfrentar muitos problemas médicos Marva continua se recusando a receber mais dinheiro para si Não consegue se imaginar gastando dinheiro para fazer sua vida mais confortável enquanto existe tanta gente desesperada e morrendo no mundo Ela diz que o Fusca 1980 com o aquecedor quebrado que dirige ajuda a mantê-la concentrada na oração e na identificação de quem se encontra em necessidade Rich Mullins Rich nasceu em 1955 em Richmond, Indiana e era o terceiro de seis filhos Começou a estudar música ainda criança Escreveu a primeira canção no piano quando tinha apenas quatro anos de idade Rich foi criado frequentando uma igreja quacre o que viria a influenciar sua música mais adiante Ele começou escrevendo música para artistas já consagrados Mas em 1985 gravou o primeiro álbum próprio Nos doze anos seguintes ele compôs viajou e ministrou a milhares de pessoas por meio de suas letras simples porém profundas As canções de Rich foram regravadas por artistas e bandas como John Tash Rebecca James Michael Smith Amy Grant Third Day Cady Moncal e Jers of Clay Apesar de seu sucesso no ramo da música Rich costumava tumultuar o mundo da cultura musical cristã Ele não considerava a música seu propósito principal na vida Para Rich a arte simplesmente o capacitava a buscar o cumprimento de um chamado maior Amar as pessoas como as crianças os vizinhos os inimigos e até os não cristãos Às vezes ele se apresentava em shows com a barba por fazer ou descalço para evitar que as pessoas o tratassem como ídolo Costumava confessar seus pecados e erros em público Em 1995 Rich se mudou para uma reserva da tribo Navarro no Arizona para ensinar músicas às crianças da comunidade Ele nunca soube da dimensão do sucesso de seus discos porque os lucros de seus concertos e álbuns eram enviados diretamente à igreja da qual era membro Recebia um pequeno salário e doava o restante do dinheiro Em setembro de 1997 Rich e um amigo estavam em um carro a caminho de Wichita Kansas para realizar um concerto beneficente Quando o jipe que viajavam capotou Ambos foram cuspidos do carro Rich morreu quando um trailer que passava desviou-se do jipe e o atingiu acidentalmente Ele tinha 41 anos Ring Não sei exatamente qual é a idade de Rings mas ele é com certeza o que você poderia considerar um sujeito idoso Também não sei onde ele nasceu nem qual é o seu nome verdadeiro Ele atende apenas como Rings Mora na cabine de sua picape que estaciona perto do centro de Ocean Beach na Califórnia Um fumante inveterado ex-presidiário ex-viciado e ex-alcoólico Rings gosta de dizer que se Jesus o salvou então Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa Por isso em vez de usar o seu pagamento mensal para comprar bebidas ou alugar um quarto de hotel ele usa o seu dinheiro todo em alimentos que compra no supermercado local coloca toda aquela comida em isopores na parte de trás da picape e em seguida vai de carro até a praia onde prepara refeições para seus amigos moradores de rua enquanto prepara os alimentos Rings fala a multidão reunida sobre a liberdade que Jesus lhe proporcionou ele diz que foi Deus quem o orientou alimentar os outros com o seu dinheiro e isso acontece porque o Senhor ama cada um deles aquele homem entrega tudo aos outros tudo mesmo por saber que não possui nada que não tenha sido dado por Deus Rachel nasceu em 1914 na Pensilvânia única filha entre oito filhos o pai fabricava vitrais e a família costumava enfrentar dificuldades até mesmo com comida quando Rachel completou dezoito anos uma senhora muito gentil e rica a levou em uma viagem à Europa e se ofereceu para fazer da jovem sua herdeira caso se comprometesse a lhe fazer companhia para o resto da vida diante da oferta Rachel chegou à conclusão de que não poderia aceitar uma vida de tanto conforto limitada a tomar chá e conversar depois de 12 anos trabalhando em uma casa de recuperação de alcoólicos Rachel se inscreveu em uma escola de idiomas e se tornou missionária da organização Wycloth Bible Translators na América do Sul ela passou muitos anos trabalhando com os índios chapras no Peru mas sabia que tinham chamado para uma obra com os índios o Aoranes no Alcas Equador conhecidos por matar todos os intrusos já no primeiro contato com o tempo Rachel foi apresentada a uma mulher o Aorane Dayuma que concordou em ensinar a linguagem de seu povo durante anos o Rachel estudou a língua e testemunhou a Dayuma sobre Jesus Cristo conforme esperava pacientemente por uma oportunidade de entrar na aldeia o Aorane sem ser morta o irmão de Rachel Nate piloto da missão fraternidade de aviadores e outros quatro missionários haviam sido assassinados pelo povo o Aorane isso só serviu para aguçar o desejo de Rachel de falar aquelas pessoas sobre o amor de Cristo depois de muitos anos Rachel finalmente conseguiu conhecer a tribo onde passou a viver ela morou com os o Aoranes por 20 anos ao longo do tempo a cultura de vingança e assassinato do povo foi transformada à medida que ouvia as palavras da Bíblia o povo Aorane se tornou a família de Rachel e deu a ela o nome de Nimu que significa estrela com o tempo Rachel traduziu o novo testamento para a língua Aorane o corpo dela foi sepultado com aquele povo no Equador em seu funeral um amigo da tribo afirmou ela ela nos chamava de seus irmãos disse-nos como crer e agora está no céu Deus está construindo uma casa para todos nós e é lá que voltaremos a ver Nimu George Miller George nasceu na Prússia em 1805 e frequentava a Universidade de Iali quando se tornou cristão até então tinha uma péssima fama por causa das dívidas de jogo dos problemas com a bebida e das confusões que arrumava sua vida porém foi transformada quando ele conheceu Cristo ao terminar a faculdade George foi para a Inglaterra para ser pregador do Evangelho com a esposa britânica estabeleceu-se mais tarde em Bristol na Inglaterra onde o casal encontrou muitos órfãos espalhados pelas ruas crianças e jovens sem cuidados sem alimentação e geralmente doentes muitos morriam bem cedo naquela época escritores como Charles Dickens e William Blake ainda não haviam chamado atenção para o drama daquelas crianças e nada havia sido feita para ajudá-las George e a esposa decidiram fundar um orfanato que não cobraria nada e para qual jamais pediriam dinheiro ou apoio quando precisassem de alguma coisa buscariam apenas o senhor confiando que ele lhes daria tudo quanto necessitassem muita gente não acreditou por isso o propósito dos Miller de dar início ao orfanato acabou tomando duas direções a primeira naturalmente era ajudar os órfãos e a segunda mostrar as pessoas o que significava confiar em Deus para tudo quando o primeiro orfanato abriu George e a esposa Mary oraram por todas as coisas que precisavam segundo os registros meticulosos de George Deus providenciou todas as coisas que haviam pedido quando George morreu em 1898 mais de 10 mil órfãos receberam cuidados e abrigo nos cinco orfanatos que construíram durante o período da vida de George um milhão e meio de libras esterlinas passaram por suas mãos na forma de donativos ele usou cada centavo na ajuda a pessoas que passavam por necessidade depois de sua morte um jornal britânico escreveu que George privou as ruas cruéis de milhares de vítimas as cadeias de milhares de delinquentes e os albergues de milhares de crianças miseráveis outro jornal destacou que tudo aquilo fora alcançado apenas por meio da oração irmão Ian o irmão Ian nasceu em 1958 na região sul da província de Renan na China conheceu Jesus quando tinha 16 anos época em que o pai estava morrendo de câncer no estômago e nos pulmões e a família quase passava fome Ian cresceu e começou a pregar o evangelho por todo o país a polícia o perseguia o tempo todo ele foi preso mais de 30 vezes geralmente conseguia evitar os períodos longos de encarceramento mas nem sempre Ian ficou na cadeia por 3 períodos extensos incluindo um de 4 anos durante o qual fez jejum de água e comida por 74 dias embora seja considerado clinicamente impossível uma pessoa sobreviver por tanto tempo sem água Deus o sustentou durante o período durante o período de 4 anos ele foi submetido a intensas torturas incluindo espancamentos contínuos como um chicote e muitos choques elétricos mais tarde Ian foi colocado em uma prisão de segurança máxima em Zengonzon para assegurar que ele não mais escaparia da prisão os guardas bateram nas pernas de Ian até quebrá-las apesar disso saiu da cadeia seis meses depois portões e barras que sempre estiveram fechados e trancados se abriram por milagre nenhum guarda tentou impedi-lo era como se ele estivesse invisível só depois estava do lado de fora salvo é que o irmão Ian se deu conta de que estava caminhando com as suas pernas quebradas o irmão Ian e a sua família foram para a Alemanha em setembro de 2001 depois de escapar da China onde ele ainda é procurado pela polícia agora eles incentivam os cristãos de todo o mundo a compartilhar o que Deus fez e está fazendo na China e em muitos outros lugares eles estão profundamente envolvidos com Back to Jerusalem de volta a Jerusalém o movimento cujo objetivo é pregar o evangelho e estabelecer fraternidade de cristão em todos os países cidades metrópoles e grupos étnicos entre a China e Jerusalém essa tarefa não é fácil pois entre essas nações estão as três maiores fortalezas espirituais do mundo hoje em dia elas ainda precisam ser conquistadas pelo evangelho os gigantes do islã do budismo e do hinduísmo Shane tem 30 anos e vive no lar comunitário o caminho da simplicidade que fica em uma das piores áreas da Filadélfia Shane e outros moradores do lar trabalham para denunciar as estruturas que alimentam a pobreza e criar formas alternativas de viver eles interpretam literalmente as palavras de Cristo em Mateus 25 verso 40 dico-lhes a verdade o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram a vida dessas pessoas pode ser resumida em amar os mais pobres e necessitados em uma das cidades mais complicadas dos Estados Unidos fazem isso na comunidade em que vivem quando alimentam gente faminta passam tempo cuidando das crianças da vizinhança mantêm uma loja e recuperam quarteirões decadentes com o plantio de jardins comunitários Shane é orador em várias conferências igrejas e em eventos realizados por todo o país para manter a mesma hospitalidade que caracterizava a igreja primitiva Shane fica em casas de família quando concorda em participar de algum evento ele não pede um honorário específico só que os participantes deem o que for possível para apoiar os ministérios de Simple Way quando viaja Shane pede as pessoas que o convidam para reduzir o impacto ecológico de sua viagem indo para o trabalho de bicicleta dando carona ou doando dinheiro a alguma organização séria toda a receita do livro de Shane a revolução irresistível é revertida em doações em 2003 ele esteve por três semanas em Bagdá com equipe de paz do Iraque um programa conjunto das organizações Vozes no Deserto e Christian pacificadores cristãos Shane assistiu a invasão norte-americana de Bagdá enquanto estava lá visitou os locais que eram bombardeados diariamente foi aos hospitais para onde os feridos eram encaminhados e viu as famílias arrasadas ele também participou de cultos com os cristãos iraquianos a família Robinson essa família de cinco membros três deles com menos de dez anos de idade escolheu celebrar o nascimento de Cristo de uma maneira singular nas manhãs do Natal em vez de se concentrar nos presentes sob árvore eles fazem panquecas e enchem cafeteiras e saem para o centro da cidade chegando lá carregam uma carroça com o café e a comida e em seguida com a ajuda do filho de três anos empurram a carroça pelas ruas vazias em busca de sem tetos para oferecer um café da manhã quentinho e gostoso na manhã de Natal os três meninos da família Robinson ficam ansiosos pela chegada dessa oportunidade de oferecer um pouco do amor tangível às pessoas que de outra maneira passariam a manhã de Natal com frio e provavelmente sem o café da manhã você consegue imaginar uma maneira melhor de começar o feriado que celebra o Deus de amor Susan Diego atualmente chegando a faixa dos 50 anos Susan foi criada em um lar que buscava o Senhor e ela sempre o fez o possível para viver de acordo com a vontade de Deus procurou servi-lo de várias maneiras incluindo um trabalho com alunos do ensino médio do grupo de jovens de sua igreja e da escola pública ensinou jovens mães a cuidar dos filhos com amor criou quatro filhos fundou uma escola e abriu as portas da própria casa para proporcionar descanso a pessoas de todas as idades vindas dos mais diferentes lugares quando Susan era jovem ela disse ao Senhor que faria qualquer coisa que ele pedisse só não gostava de falar em público por isso preferia não ter de fazer isso no entanto há algum tempo ela sentiu que Deus estava movendo seu coração para falar e que precisaria dizer sim quando essas oportunidades aparecessem e foi o que fez na primavera do ano em que este livro foi escrito Susan o marido e os dois filhos mais novos foram para Uganda lá ela dirigiu uma conferência para mulheres isso significava falar no mínimo dez vezes a centenas de mulheres sobre os mais diferentes assuntos a princípio essa ideia aterrorizou Susan na verdade ela ainda chora quando fala a respeito mas se submeteu a vontade divina ela disse sim a Deus e fez a única coisa que esperava nunca ter de fazer Lucy se você encontrasse Lucy na igreja provavelmente acharia que ela é a mãe querida e boazinha de alguém trata-se daquele tipo de mulher que chega e lhe dá um grande abraço para só depois se apresentar você jamais seria capaz de adivinhar que Lucy é uma ex-prostituta durante a adolescência e a juventude sua vida era dominada por drogas e prostituição por intermédio de uma senhora cristã que pregava as prostitutas Lucy teve um encontro com Jesus e sua vida foi completamente transformada até hoje quase 40 anos depois Lucy vive perto das mesmas ruas onde antes trabalhava como prostituta e costuma abrir as portas de sua casa para outras jovens que foram escravizadas pela prostituição é muito comum se ouvir dizer pelas ruas que quando você precisa de alguma coisa pode ir à casa de Lucy ela não tem grandes posses mas sua casa está sempre aberta prostitutas cafetões usuários de drogas traficantes e tantos outros tipos que as pessoas evitam são os convidados de Lucy é a maneira que ela encontrou de amar as pessoas tão necessitadas da mesma esperança e do mesmo amor que a encontrou há quase 40 anos Igreja Comunitária Pedra Angular Começamos a Igreja Pedra Angular há pouco mais de 13 anos nos primeiros anos doamos cerca de 4% do nosso orçamento conforme o tempo foi passando aumentamos cada vez mais essas doações no ano em que este livro foi escrito doamos 50% do nosso orçamento isso aconteceu porque acreditamos na orientação de Jesus para amarmos o próximo como a nós mesmos ele não estava brincando se realmente queremos amar nosso próximo como a nós mesmos então não faz sentido doar tanto a eles quanto gastamos conosco outra manifestação de nosso desejo de amar os outros é o projeto de nosso prédio inicialmente tínhamos uma linda planta para um novo santuário que custaria muitos milhões de dólares hoje porém estamos no processo de conseguir as autorizações necessárias para construir um anfiteatro a céu aberto que acomodará muita gente e economizará 20 milhões de dólares tenho certeza de que em alguns dias as acomodações do lado de fora não serão das mais confortáveis mas também será uma alegria saber que estamos sentado no concreto para que alguém possa ter um agasalho espero que essas histórias de vida tenham feito mais do que simplesmente encorajar você torço para que tenham eliminado todas as desculpas por não viver de uma maneira radical motivada pelo amor espero que tenham desafiado a multidão de pessoas que se sentem chamadas para prosperidade e ignoram os pobres se os exemplos bíblicos parecem inalcançáveis felizmente essas pessoas comuns dão a esperança de que você também pode viver uma vida digna de nota capítulo 10 o x da questão neste momento é provável que você esteja se perguntando o que tudo isso significa para mim depois de o apóstolo Pedro pregar no dia de Pentecoste os que estavam presentes ficaram aflitos em seu coração irmãos o que faremos atos 2 verso 37 a igreja primitiva respondeu com ação imediata arrependimento batismo venda de bens pregação do evangelho nós respondemos com palavras como amém sermão convincente grande livro e aí ficamos paralisados como se tentássemos decifrar o que Deus deseja de nossa vida concordo com Annie Dillard que disse certa vez a maneira de vivermos nossos dias é a mesma maneira de vivermos a nossa vida cada um de nós precisa descobrir por si como viver o dia de hoje em submissão fiel a Deus à medida que pomos em ação a nossa salvação com temor e tremor filipenses 2 versos 12 você seria capaz de pôr sua casa à venda hoje e mudar para uma casa menor talvez seria capaz de abandonar seu emprego é possível ou quem sabe Deus queira que você trabalhe com mais afinco em seu emprego e assim se torne uma testemunha do reino ali pode ser talvez ele queira que você continue onde está e abra os olhos para as necessidades das pessoas à sua volta sinceramente para mim já é muito difícil discernir como viver a minha vida e quando pensa no assunto tome suas decisões identifica como Deus quer que você viva sugiro que pergunte o seguinte é essa maneira mais amorosa de viver consigo amar meu próximo e meu Deus vivendo onde vivo fazendo o que faço e falando como falo incentivo você a pensar nisso e viver de fato como se cada pessoa com quem tem contato fosse Cristo fazer perguntas desse tipo e refletir a respeito delas nos leva a direção certa mas temos de ir além levantando as questões certas é muito comum passarmos por momentos de grande euforia mas não agirmos na verdade ficamos famosos por isso na igreja lembra-se daquele entusiasmo que sentimos durante retiros espirituais seguidos de uma inevitável pasmaceira ou da euforia que sentiu em sua primeira viagem missionária esquecida logo depois de voltar para casa as lembranças são maravilhosas mas você vive de um modo diferente por causa delas as histórias no capítulo 9 são breves exemplos de como algumas pessoas puseram em prática o verdadeiro cristianismo em vários países a vida delas constitui um desafio ao status quo e um exemplo de como viver de uma maneira diferente a questão é que existe outra trilha uma alternativa ao individualismo ao egoísmo e ao materialismo do chamado sonho americano e de sua versão cristã espero que as histórias dessas pessoas tenham servido para lembrar que Deus opera das mais diversas maneiras e tem muito mais a sua espera do que você é capaz de imaginar neste momento um comercial da Nike veiculado há alguns anos mostrava o principal jogador universitário selecionado para a National Basketball Association naquela época NBA o nome dele era Harold Minor no comercial ele dizia algo assim algumas pessoas perguntam se serei o próximo Magic Johnson o próximo Larry Bird ou o próximo Michael Jordan digo a elas serei o primeiro Harold Minor ele acabou tendo uma carreira muito ruim na NBA mas o comercial continuava sendo muito bom e a questão que ele defendia ser você mesmo era válida Oswald Chambers escreveu nunca estipule um princípio que sua experiência não comprove permita que Deus seja tão original com as pessoas quanto foi com você eu acrescentaria tome cuidado para não exigir que a vida dos outros siga o mesmo modelo da sua permita que Deus seja tão criativo com você quanto é com cada um de nós você já disse algo como eu nasci para isso acredita ser uma pessoa criada para boas obras específicas coisas que Deus já sabia antes de você existir ou compara sua vida com a de outras pessoas e lamenta pelas coisas que recebeu temos um Deus que é criador e não copiador ele nunca criou um Francis Chan antes Paulo nos afirma Há diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministério mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós A cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum 1 Coríntios 12 versos 4 a 7 Imagine como seria se você abrisse uma gaveta em sua cozinha e encontrasse 20 raladores de queijo mas nenhum outro utensílio não é muito útil quando se procura algo para ajudar a tomar uma sopa assim como existem utensílios diferentes com diversas funções na cozinha Deus criou pessoas únicas para realizar uma variedade de propósitos pelo mundo é por isso que não posso dizer neste livro todo mundo deve ser um missionário ou você precisa vender o seu carro e começar a usar transporte público o que posso dizer é que você precisa aprender a ouvir o Senhor e obedecer-lhe especialmente em uma sociedade em que fazer o conveniente é a atitude mais fácil e esperada escrevi este livro porque boa parte das coisas que falamos não combina com a nossa maneira de viver dizemos coisas como tudo posso naquele que me fortalece e confie no Senhor de todo o seu coração mas vivemos e fazemos planos como se nem mesmo acreditássemos que Deus existe tentamos organizar nossa vida de modo que tudo esteja em ordem mesmo que Deus não se manifeste no entanto a verdadeira fé significa não reter nada significa por toda a esperança na fidelidade de Deus em relação às suas promessas um amigo meu disse certa vez que os cristãos são como fertilizante natural espalhe-os e eles ajudarão tudo quanto existe em volta a crescer empilhe-os e eles começarão a feder demais em qual dos casos você se inclui? o tipo de cristão que cheira mal em torno do qual as pessoas caminham mantendo uma distância segura? ou o tipo que confia em Deus o suficiente para permitir que ele o espalhe por aí mesmo que isso signifique abandonar seu grupo normal de amigos cristãos aumentar suas doações materiais ou usar seu tempo para servir aos outros? minha falta de fé era o que me condenava na faculdade percebi que minhas escolhas me haviam colocado em uma pilha de adubo fedorento e isso me motivou a procurar situações desconfortáveis comecei a ir ao centro de Los Angeles para compartilhar minha fé eu não ouvia a voz de Deus para ir ao centro da cidade somente optei por ir obedeci muitos de nós usamos a desculpa estou esperando que Deus me revele seu chamado em minha vida para não entrar em ação você ouviu o chamado de Deus para sentar em frente à televisão ontem ou para tirar férias ou para se exercitar hoje pela manhã é provável que não mas fez tudo isso mesmo assim a questão não é considerar as férias ou os exercícios errados mas que estamos prontos para justificar nosso lazer e nossas prioridades ao passo que demoramos muito para nos comprometer com o serviço a Deus certa vez um amigo meu falou a um grupo de pessoas depois que terminou o sujeito procurou e disse vou servir a Deus como missionário em outros países mas falando com sinceridade se fosse para partir agora eu faria apenas por obediência a Deus meu amigo respondeu sim e aí Jesus disse se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos João 14 verso 15 ele não disse se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos quando se sentirem chamados ou bem a respeito disso se nós amamos então temos de obedecer e ponto final esse tipo de obediência incondicional é parte do que significa viver uma vida de fé a maior bênção que recebi durante essas viagens ao interior foi ver Deus operar em circunstâncias que só ele poderia agir por isso assumi o compromisso de me colocar em situações que me assustam e pedir a Deus que me acompanhe quando paro e analiso a minha vida percebo que aqueles tempos foram os mais significativos e satisfatórios da minha existência foram os períodos nos quais experimentei verdadeiramente a vida de Deus por muito tempo em minha vida eu não entendia o suficiente sobre o que significava desejar Deus ou confiar em seu amor a ponto de submeter minhas esperanças e meus sonhos eu vivia o tempo todo tentando ser dedicado bastante a ele mas nunca conseguia fazer isso direito eu sabia que Deus queria tudo de mim porém temia os resultados da completa rendição ao Senhor tentar com mais empenho não funcionava comigo aos poucos aprendi a orar pela ajuda de Deus e ele se tornou meu maior amor e desejo apesar dessa grande mudança de foco e de tom em meu relacionamento com Deus continuo lutando para me concentrar em Jesus todos os dias no entanto duas coisas me ajudam a seguir em frente em primeiro lugar lembro que se paro de buscar Cristo permito que nosso relacionamento se deteriore nunca nos aproximamos de Deus quando vivemos por viver essa aproximação exige interesse e atenção deliberados quando oro às vezes peço ao Senhor que faça daquele momento o de maior intimidade espiritual que eu já tenha experimentado até então muitas vezes quando falo em minha igreja ou em outro lugar procuro me lembrar de que posso morrer logo depois de terminar a minha pregação assim quais seriam as minhas últimas palavras em segundo lugar lembro que não estamos sós mesmo agora há milhares de seres no céu assistindo ao que está acontecendo uma grande nuvem de testemunhas como afirmam as escrituras isso me faz recordar que há muito mais coisas envolvidas em nossa existência do que somos capazes de ver o que fazemos reverbera nos céus e até na eternidade tente passar um dia inteiro com o conceito do céu em mente assimile a noção de que há muita coisa acontecendo fora dessa dimensão de nossa existência Deus e seus anjos estão olhando mesmo neste exato momento o que realmente me faz seguir em frente é o dom e o poder que nos foram concedidos no Espírito Santo antes de Cristo deixar a terra ele disse aos discípulos mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for o conselheiro não virá para vocês mas se eu for eu o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade João 16 versos 7, 8 e 13 os discípulos devem ter ficado chocados com a ideia de que a partida de Jesus era para o bem deles o que poderia ser melhor do que ter Jesus ao seu lado você não preferiria ter Jesus andando fisicamente por perto o dia inteiro a ter o Espírito Santo aparentemente intangível vivendo dentro de seu ser nossa visão do Espírito Santo é muito limitada é ele quem transforma a igreja mas temos de nos lembrar de que o Espírito Santo vive em nós são pessoas vivendo cheias do Espírito que transformarão a igreja Efésios 5 verso 18 afirma deixem-se encher pelo Espírito se você olhar o original grego verá que está escrito tanto no imperativo uma ordem contínua quanto na voz passiva a parte do imperativo significa significa que ser cheio do Espírito não é algo que se faz uma só vez mas uma coisa que fazemos sempre e repetidamente e o elemento passivo comunica a ação necessária de Deus no processo de preenchimento de nosso ser nunca me senti tão entusiasmado com a igreja acho que há uma forte razão para esperar boas coisas dela no início deste capítulo mencionei como Annie Dillard escreveu que a maneira como vivemos os nossos dias determina a maneira como viveremos a nossa vida o mesmo vale para o corpo de Cristo o modo de nós os cristãos vivermos nossa vida é um microcosmo da vida na igreja minha esperança e minha oração são no sentido de que você termine a leitura deste livro com esperança crendo que parte da sua responsabilidade no corpo de Cristo é ajudar a estabelecer o ritmo da igreja ouvindo obedecendo e vivendo Cristo sabendo que Deus nos chamou para viver de maneira fiel e dedicada diante dele pelo poder do Espírito Santo você não precisa pregar para o seu pastor e a sua congregação só precisa pôr em prática na vida diária o amor e a obediência que o Senhor requer há algum tempo fiquei sabendo de um homem que ouviu uma pregação que fiz sobre o texto de 1 Coríntios 15 versos 19 e 20 em que Paula escreve se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo somos de todos os homens os mais dignos de compaixão mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos aquele homem estava convencido de que considerando que Jesus está mesmo vivo é necessário viver como ele por essa razão o sujeito deixou o emprego onde ganhava muito bem e se tornou pastor algo para que se sentia chamado havia um bom tempo quando as pessoas promovem mudanças como esta em sua vida o impacto é ainda maior do que quando se limitam a fazer declarações sem nenhuma paixão o mundo precisa de cristãos que não toleram a complacência da própria vida é isso que desejo estar fazendo quando Cristo voltar assim chegando ao fim deste livro não acho que seja uma coincidência o fato de Deus ter movido tanto meu coração ao longo dos últimos dias com a história dos três cristãos que foram martirizados na Turquia estou escrevendo em abril de 2007 e as notícias sobre os três mártires Tillman Nekati e Ugor ainda é recente não consigo tirá-las da cabeça eles foram torturados por três horas de maneira que eu não conseguiria imaginar que fossem possíveis vou poupar você do detalhe mas foi uma coisa repulsiva e horrível fico pensando em como eles devem ter olhado uns para os outros enquanto eram torturados e em seu olhar diziam segure a barra um pouco mais não negue o senhor no fim valerá a pena no momento em que escrevo uma semana e meia se passou depois da morte daqueles homens como devem estar eufóricos agora mal consigo imaginar a alegria que sentiam uns cinco segundos depois de morrer daqui a cem mil ou um milhão de anos eles ainda dirão como valeu a pena histórias sobre santos fiéis como os nossos irmãos mortos na turquia serão assunto constante no céu a bíblia é clara ao dizer que cada um de nós comparecerá diante de deus e prestará contas da própria vida pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas quer sejam más segundo os corintios 5 verso 10 o grande poderoso deus cujo nome é o senhor dos exércitos tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta de acordo com os efeitos das suas obras jeremias 32 versos 18 e 19 pois todos compareceremos diante do tribunal de deus porque está escrito por mim mesmo jurei diz o senhor diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou deus assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a deus romanos 14 versos 10 e 12 o que as pessoas dirão sobre a sua vida no céu será que falarão sobre a obra e a glória de deus manifestadas em você mais importante ainda como responderá o rei quando ele perguntar o que você fez com que ele lhe entregou daniel webster disse certa vez o maior pensamento que já penetrou em minha mente é o de que um dia terei de comparecer diante de um deus santo e prestar um relatório a respeito da minha vida ele tinha razão agora é hora de fechar este livro ajoelhe-se diante de nosso deus santo e amoroso em seguida viva a vida para a qual ele criou e capacitou você por intermédio do espírito santo faça isso com seus amigos seus familiares seu cônjuge seus filhos seus vizinhos seus inimigos e até com as pessoas estranhas assim como Paulo que você seja capaz de dizer ao fim da sua vida combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda segundo Timóteo 4 versos 7 e 8 e 8